Está reaberta a sessão, boa tarde, senhores e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia, conforme devidamente publicado e anunciado ontem, daremos início à eleição do Corregedor Parlamentar e do Corregedor Parlamentar Substituto nos termos do artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar e conforme edital da presidência. Temos como candidatos inscritos para Corregedor Parlamentar a inscrição do companheiro deputado Chico Machado e também a inscrição para candidato inscrito como Corregedor Parlamentar Substituto o deputado Val do Seasa. Presidente, pela ordem, destacar a presença do vereador Poubel de São Gonçalo, que está aqui conosco, seja muito bem-vindo, do vereador Chagas Bola, que também está aqui conosco, assistindo a sessão, destacar a presença de ambos, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Pois não. Queria aproveitar o momento aqui para dar os parabéns ao deputado Felipe Poubel, que é aniversaria hoje, dar os parabéns também ao nosso... Já está devendo a cerveja mais tarde, ele já está sabendo já. Quero ver ele abrir a mão, difícil. Dá os parabéns também ao nosso Corregedor Chico Machado. Obrigado pelos apartes aqui. Serginho, queria... Ô, Canelinho, Canelinho, Canelinho. Fala. Deixa comigo. Chico está aí. Aproveitar para cumprimentar também o vereador Lela, de Volta Redonda, está aqui com o nosso deputado Munir, vereador Diogo Jacaré, presidente da Câmara de Paraíba, do Sul, vereador Canela também, nosso grande líder, Canelão. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Meu irmão, o vereador Marquinhos Bacelá também estava pela casa, vereador Poubel, que está ali também, está na casa. Pela ordem, presidente. Temos muitos colegas vereadores hoje. Deputada Élica. Rapidamente. A deputada Carla Machado não está presente, porque ela está licenciada por razões médicas. Queria só dar esse informe. Obrigada, presidente. Obrigado. Roteiro para a eleição... Já vai direto, não? ...da eleição do cargo de Corregedor. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberto o procedimento para a eleição do Corregedor Parlamentar e Corregedor Parlamentar Substituto. O rito da eleição será o mesmo adotado para a eleição da mesa diretora. Convido os senhores deputados... Rosenberg não está aí. Tia Ju está aqui do meu lado. E o deputado Fred Pacheco, para secretar em área dos trabalhos aqui, nos auxiliar, por favor. Meu amor, obrigado pelo... Tudo bem? Vamos, vamos. Precisamos. Vamos. Obrigado. Iniciamos os procedimentos de eleição para o cargo de Corregedor Parlamentar e Corregedor Parlamentar Substituto. Anuncio o registro das seguintes candidaturas. Candidato inscrito para o cargo de Corregedor Parlamentar, deputado Chico Machado, do Solidariedade. Candidato inscrito para o cargo de Corregedor Parlamentar Substituto, deputado Waldo Seaza, do Patriotis. A presidência esclarece que será realizada, em primeiro lugar, a eleição para o cargo de Corregedor Parlamentar e, em seguida, a eleição para o cargo de Corregedor Parlamentar Substituto. Dando prosseguimento, solicito a minha vice-presidente, deputada Tia Ju, que proceda à chamada dominal dos senhores deputados. Esclareço que a chamada se dará em ordem alfabética e os parlamentares declinados deverão vir ao microfone e proclamar em aberto o seu voto ao cargo de Corregedor Parlamentar. Sr. Presidente, é possível encaminhar a votação, Sr. Presidente? Não, eu vejo óbvio. Não vejo óbvio. Todos concordam? Então, eu queria encaminhar, Sr. Presidente. Acho que dá mais celeridade, sem objeção. Eu também, Sr. Presidente. Ok. Encaminhe daqui ou adirei, Sr. Presidente? Pode ser daí? Pode ser daí, deputado. Fique à vontade. Sr. Presidente, vai à votação agora em plenário, com votação nominal, para ser Corregedor do Parlamento Fluminense, o deputado Chico Machado, do Partido Solidariedade. Fizemos hoje, Sr. Presidente, às 13 horas, uma reunião de bancada com a deputada Lucinha, deputado Luiz Cláudio, o deputado Sérgio Fernandes, presente, e também o deputado... Não, não, Cláudio, não. O Cláudio Caiado. É que a gente fica sempre achando que pode falar Carlos Caiado. Cláudio Caiado. E lá no texto final, eu explicitamente disse que ia votar favoravelmente e, em meu nome da deputada Lucinha, e seguramente de toda a bancada, queria declinar por que vamos votar favoravelmente a propositura da Corregedoria para o deputado Chico Machado. Conheci o deputado Chico Machado, Sr. Presidente, na legislatura passada. Antes, não o conhecia, como também conhecia V. Exª. Deputado Chico Machado, na legislatura passada, foi nada mais, nada menos, que, presidente da comissão processante do impeachment do ex-governador Wilson Witzio, e V. Exª, foi, com brilhantismo, o relator da comissão processante. Deputado Chico Machado, se portou na presidência como um democrata, respetador do regimento e da Constituição, e com altivez que devia ter um presidente numa comissão processante de grande dificuldade. Tanto é que o ex-governador Wilson Witzio é o primeiro governador cassado no Brasil. votada em plenário, o relatório de V. Exª e aprovado, foi encaminhado este relatório pela cassação do mandato ao Tribunal Especial Misto, composto de dez membros, cinco desembargadores e cinco deputados eleitos pelo plenário. E o deputado Chico Machado foi um dos cinco eleitos pelo plenário. A presidência, como é da legislação, coube ao presidente do Tribunal de Justiça. E o relator sorteado foi o excelente parlamentar, deputado Valdeque Carneiro. E o deputado Chico Machado, como membro do Tribunal Especial Misto, coerente com a sua postura na comissão processante, se portou novamente de forma independente e altiva. Por isso, senhor presidente, baseado em todo esse histórico, e mais no seguinte que vou narrar, estou aqui em nome da bancada declinando o voto no deputado Chico Machado. E o que eu vou declinar, senhor presidente, foi objeto, inclusive, da minha fala aqui ontem. O deputado Chico Machado é um dos parlamentares que mais respeita a liturgia dos cargos. jamais é agressivo, jamais ofende alguém, menospreza ou destrata. Respeita a liturgia de todos os mandatos. E eu tenho com o deputado Chico Machado todas as discordâncias do mundo, porque ele já teve a capacidade de botar arquivo um projeto meu que ia botar recursos no cofre público. Só foi arquivado por causa dele. Mas nem por causa disso eu deixo de gostar dele, senhor presidente. Então estou declinando o meu voto. Deputado Luiz Paulo, qual o nome do livro de 71? Fala para Chico o nome do livro. 1771, Abade escreveu um livro que chama-se A Arte de Calar. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Antes, solicito a deputada Tia Ju que faça a primeira chamada nominal e antes de esclareço que os nobres colegas deputados que estiverem online, por favor, fiquem atentos para participar do chamamento aqui e da votação. Senhor presidente, na condição de líder do PSOL eu libero a minha bancada para que cada parlamentar vote de acordo com o seu entendimento, mas reforço aqui o meu apreço ao deputado Chico Machado, ao deputado Valdo Seasa e também a expectativa, a esperança que tenho enquanto minoria, enquanto oposição, enquanto líder de uma bancada de cinco parlamentares apenas que a gente possa ter ao longo desse caminho. Tenho certeza que esse é o entendimento do senhor. uma lisura quanto ao processo na corrigidoria, quanto aos processos éticos para que a gente não transforme nenhuma instância dessa casa como um lugar de disputa de palco político que possa ser pensado o fortalecimento do parlamento e as relações democráticas que eu sei que é um entendimento de vossa excelência também. Então, encaminho a liberação da bancada, mas vossa excelência vai contar com o meu voto. Te ajudo, por favor. Presidente, depois de escrever para encaminhamento pelo lugar. A presidência procederá à primeira chamada. Deputado Alain Lopes, como vota? No microfone. Microfone, por favor, deputado. No microfone, por gentileza. A gente dá a celeridade e começar a sessão em seguida. Estamos votando o corregedor parlamentar. Deputado Alain Lopes, como vota? Favorável, presidente. Muito obrigado, deputado. Votam sim. Deputado Anderson Moraes, como vota? Licenciado. Deputado André Correia, licenciado. Presidente Aju, deputado André Correia, presente e vai votar. Presidente, com muita alegria, eu voto no deputado Chico Machado e deputado Valdo Seaz. Tenho a honra de ter recebido o título de cidadão maquiaense, autoria do deputado Chico Machado. Deputado André... Um minutinho, Te Aju, por favor. A parte técnica aumentou um pouco o volume de ambos os microfones de a parte. E Te Aju também, por favor. Deputado Andrézinho Siciliano. Deputado Arthur Monteiro. Como vota, deputado... Só um minutinho, deputado Aélica, para o deputado votar. Estamos em processo de votação. Deputado Arthur Monteiro. Pediria aos senhores parlamentares que liberassem o microfone. Muito boa tarde. Eu voto sim ao deputado... Chico Machado e nosso amigo Vascaíno Valdo Seaz. Três sim. Deputado Brazão. Deputado Brazão, nosso vice-presidente. Boa tarde, boa tarde, meu nobre presidente, Rodrigo Bacelá. Voto nessa chapa desses dois homens aqui, grandes homens aqui no plenário que está. Voto sim. Deputada Carla Machado. licenciada. Deputado Carlinhos, BNH. Deputado Carlinhos, BNH. Pediria aos nobres, senhores e senhoras deputadas. Deputado Carlinhos, BNH. Sim, presidente. Sim. Sim, com sim. Deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, senhora deputada Tiaju, apesar de não ser buscado nesta casa política para solicitação do voto, eu não fui buscado pelo deputado Chico Machado, que concorre agora ao deputado Chico Machado. pediu o voto a vossa silência, não? O senhor pode me... Olha, eu estou... Olha, você vai perder o meu voto. Parabéns, merece uma pessoa que tem toda a minha confiança. Deputado Valdo Seaza também tem o nosso aval. Deputado Carlos Mink. Só relembrando os colegas que por uma questão regimental o primeiro voto é para o corregidor e em seguida a gente faz do corregidor substituto. Deputado Carlos Mink. Então, deputado Tiaju, presidente Bacelar, embora não tenha sido procurado diretamente pelo deputado Chico Machado, ele tem alguns antecedentes, sobretudo na questão do gado sustentável, na defesa do rio Macaé, que merecem todo o nosso apreço. portanto, um voto de confiança ao deputado Chico Machado. Voto sim. Deputado, deputada Célia Jordão. Presidente, uma boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que venho aqui manifestar o meu voto sim pela candidatura do deputado Chico Machado, corregidor desta casa. Estava aqui com dificuldade, te ajude, chegar ao microfone, porque o deputado Val estava aqui me obstruindo. Falei, Val, não vou votar em você então, né? Mas, voto sim com alegria no dobro deputado Chico e em seguida, com toda certeza, também no deputado Valdo Seaz. Deputado Chico Machado. senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu inicialmente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar sendo mais uma vez tendo o meu nome colocado junto à Assembleia Legislativa e nós tivemos essa oportunidade no mandato passado quando nós chegamos aqui na casa, lá do interior, eu lá da cidade de Macaé, o presidente hoje, meu grande amigo, Rodrigo Barcelar, da cidade vizinha de Campos dos Goitacazes, nós tivemos a oportunidade de criarmos uma amizade, uma relação muito sincera entre nós. E tivemos a oportunidade também, quis o destino, que nós fôssemos, eu fosse o presidente da CPI, da questão da cassação do ex-governador Wilson Witzel e depois ir na comissão processante do ex-governador Wilson Witzel e também ter essa parceria com o senhor como relator daquela comissão processante. Quero dizer que nós iremos juntamente com o meu amigo Val, que se Deus quiser vai ser o nosso corredor substituto também, vamos trabalhar pela unidade dessa casa, pelo bom convívio não só no plenário, mas também nos outros andares desses prédios de 32 andares. Vamos sempre conversar e termos um bom diálogo como nós temos com todas as bancadas, mas também se tivermos que ser firmes, seremos firmes, se tivermos que punir, iremos punir, porque esse cargo exige essa firmeza, tanto o meu cargo como o cargo do corredor substituto. Muito obrigado e eu voto sim, voto favorável ao meu nome. Muito obrigado. Deputado Cláudio Caiado. Boa tarde, deputado Tia Ju, boa tarde, presidente. Vamos parar com esse negócio de Carlos Caiado, deputado Cláudio Caiado, definitivamente. Voto favorável, claro ao nobre deputado Chico Machado. Mesmo ele não tendo me pedindo voto, o meu voto é dele. Estou brincando. Favorável aos dois, claro. Deputada Dani Balbi. Boa tarde, presidenta. Voto favorável, cumprimentando desde já o deputado Chico Machado e também o deputado Valdezé Asa, para que nós possamos ter uma legislatura republicana e que possa ser firme e serena no acolhimento das denúncias e no encaminhamento das apurações necessárias em relação à conduta ética necessária para o cumprimento dos nossos mandatos. Presidente, questão de ordem rapidamente, sem interromper o processo de votação. É porque, na realidade, o deputado Chico Machado ontem falou que poderia fazer a votação de forma remota. E eu estava numa consulta médica, saí de lá correndo, que eu vou operar no sábado agora, que eu estou com catete no rim esquerdo, e aí eu tenho que retornar para lá correndo, mas eu não queria deixar de participar da votação e, tendo em vista que eu sou o antepenúltimo a votar, vai me atrapalhar no meu processo cirúrgico que eu tenho. Mas eu queria antecipar aqui, se fosse possível, deixar consignado meu voto, sim, no deputado Chico Machado e meu voto, sim, no deputado Valdeci, para que a gente possa manter essa casa legislativa cada vez mais forte. Obrigado, presidente. e desculpa a todos os deputados. Obrigado, deputado, deferido. Pode seguir, tia Ju, por favor. Deputada Dani Balbi, já votou. Deputada Dani Monteiro. Senhora deputada tia Ju, nobre presidente Bacelá, acho que é um momento importante para a nossa casa a votação do corredor e do corredor substituto, e acredito eu que o parlamento é dos poderes constituídos pela democracia o mais forte, pois nós vimos uma eleição agora em outubro extremamente polarizada. No entanto, apenas um projeto ganha para o executivo, mas aqui no parlamento temos 70 deputados, deputado Chico Machado, representando uma pluralidade ideológica, uma pluralidade partidária e programática. Então, dessa forma, tendo uma candidatura única a corredor e corredor substituto, acredito eu que o nosso voto deve ser um voto de fortalecimento da casa, de fortalecimento da democracia, de fortalecimento da república e, portanto, deputado Chico Machado e deputado Valdo Seaza, nossa mostarda e ketchup da vez. O meu voto é voto sim. Deputado Daniel Liberon. Deputado Daniel Liberon. Deputado Dionísio Lins, que está online. Deputado Dionísio Lins, como vota? Deputado Dionísio, me ouve? Está online. Ele está falando que não está saindo o áudio. Assessoria técnica, por favor. Minutinho, deputado, não está saindo o seu áudio. Só um minuto, deputado Dionísio, não está saindo o seu áudio. Deputado Dionísio, faz um sim aí, faz com a mão aí, faz mímica aí, que pelo menos a gente conseguir, né, daqui? Ativa o microfone. Chico assim ou Chico assim? Ué, eu estou facilitando o trabalho. Chico assim, votou Chico sim. Deputado Dionísio Lins, vota sim, faz um gesto, deputado, para registrar aqui na Câmara, já fez? 13. Deputado Douglas Rua. Presidente, voto sim e aproveito a oportunidade para encaminhar pela bancada do PL o voto sim para corregedor no deputado Chico Machado e também já aproveito para encaminhar o voto sim no subcorregedor Valde Seaza. Deputado doutor Deodalto. Voto sim. Deputado doutor Pedro Ricardo. doutor Eduardo. Presidente, voto sim no meu grande amigo Chico Machado, outro querido amigo Valde Seaza. Deputado doutor Serginho. Presidente, voto sim favoravelmente ao nosso corredor Chico Machado e ao corredor substituto nosso amigo Valde Seaza. deputada Élica Taquimoto. Boa tarde para todas as pessoas, boa tarde a Ju, boa tarde presidente. Queria dizer que a bancada do PT está liberada para votar e registrar aqui meu apreço ao deputado Chico, deputado Valde Seaza também, na esperança que traga equilíbrio aqui para essa casa, que fortaleça a nossa democracia. quero registrar o meu voto sim. Deputado Elton Cristo. Boa tarde. Presidente, pela ordem, consiga o nome, eu voto, presidente. Consignado, deputado Dionísio, voto sim. Voto sim, grande amigo Chico Machado, nosso jogador, amigo e irmão, Valde Seaza, tenho certeza que vai estar bem representado. Deputado Fábio Silva. Deputado Chico Machado e deputado Valde Seaza, são dois colegas que eu admiro muito. Deputado, eu já fui subcorregedor dessa casa no meu primeiro mandato, é uma responsabilidade muito grande e eu acho que Vossa Excelência com o primeiro ato já poderia repreender, tem deputado sem gravata aqui no plenário. Acho que Vossa Excelência já podia mostrar serviço, deputado Chico Machado, voto sim, voto sim. Deputado Felipinho Raves. Voto favorável, presidente. Uma grande honra votar no Chico, votar no Val, duas figuraças maravilhosas que essa casa gosta muito. O Val foi um cara que me recebeu aqui, no meu primeiro momento, é um carinho muito especial por você, Val. Mais uma vez, favorável. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Votando no online, fez sinal lá. Online, faz o sinal por gentileza. Obrigado, deputado. Voto sim, deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Pobel. Boa tarde, presidente, tia Ju, meus colegas parlamentares. São duas pessoas que eu fiz amizade na legislatura passada, o Val, o Chico, pessoas que representam a serenidade, representam um bom senso e não teriam melhores nomes para estar à frente da Corrida do Rio. Parabéns, vocês dois. Voto sim, presidente. Sim, Felipe Pobel. deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio Serafim. Deputado Franciane Mota. Deputado Franciane Mota. Deputado Fred Pacheco. Boa tarde. Presidente, boa tarde, presidente, boa tarde, Tia Ju, boa tarde, Valdeci, deputados. A Corregidoria, todos sabem que é um órgão da administração pública responsável por, muitas vezes, cuidar de situações muito difíceis, que muitas vezes é o julgamento de agentes públicos. E para fazer isso, a gente precisa de pessoas que de fato tenham a lisura, tenham a capacidade e a envergadura moral para poder realizar esse tipo de função. Eu conheci o deputado Chico Machado, quem me apresentou foi o meu irmão Márcio Pacheco, deputado por essa casa durante três mandatos. Mas foi muito interessante porque, além de toda a recomendação que tive do meu irmão Márcio, conheci o Chico e vi no Chico esta capacidade de realizar esta atividade de maneira muito imparcial e sem dúvida nenhuma com toda a capacidade que um corregidor desta casa precisa. Então, meu voto é sim para Chico Machado como corregidor desta casa. deputado Giovanni Ratinho Deputado Giovanni Ratinho Deputado Giovanni Ratinho Deputada Gisele Monteiro Giovanni Ratinho está licenciado. Deputada Gisele Monteiro Obrigada, Gisele. Boa tarde a todos. Favorável ao nome do deputado Chico Machado para corregidor de igual forma favorável também para o deputado Valdo Seasa para corregidor substituto. Eu pediria aos senhores e senhoras deputadas que aguardassem porque nós teremos em seguida a segunda votação para o Valdo Seasa o corregidor substituto. Deputado Guilherme Della Arori. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Tia Ju. Meu amigo Chico Machado meu amigo Valdo Seasa são duas pessoas que moram no meu coração que me receberam com muito carinho e eu estou muito feliz em poder votar em vocês dois. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputada Índia Hermelau Armelau pediria aos deputados para liberar o corredor. Boa tarde para todos. É um prazer e uma honra poder votar em Chico Machado e Valdo Seasa e eu queria aproveitar esse momento só um momentinho para falar de algo muito importante. Queria a atenção de todos principalmente das mulheres aqui presentes. Independente da ideologia ou partido somos mulheres e todas lutamos para que nós mulheres sejamos respeitadas e valorizadas em casa e no ambiente de trabalho e no caso na LERJ. E isso está enfraquecendo por conta de determinadas atitudes aqui. Atitudes essas que tiram a credibilidade desta luta por abuso de uso de vitimismo e pedido de privilégio. Não tem um problema pessoal com ninguém aqui por ser sem diferenciar o profissional do pessoal e todos sabem independente do partido. Uns falam mais alto outros falam de um tom mais incisivo outros são mais explosivos mas por fim cada um tem sua personalidade. O que me preocupa nesta casa é a série de acusações de determinadas deputadas que se vitimizam pois não conseguem ouvir o que não lhe convém. Tendo uma postura infantil e algumas vezes de respeitosas. Não podemos mais nesta casa interromper a fala de outro parlamentar porque somos acusados de violência de gênero ou violência política. Fui acusada injustamente por uma parlamentar que pegou a minha fala recortou manipulou e jogou nas redes me acusando de um crime. Nesta casa esse espaço chamado plenário é um local para debates e a defesa de nossas convicções e projetos. Se não aguenta se não sabe ouvir não se envolve no debate isso é simples mas essa casa é uma casa de debate e defesa de nossas ideologias. O que não dá é para depois de tanta luta pelas mulheres entrarem aqui nessa casa termos homens com medo de debater com qualquer mulher com medo de serem acusados de violência de gênero ou política. E as reais vítimas que sofrem contra isso não são levadas a sério por conta de birra. Eu não sou a favor de nenhum tipo de violência mas eu peço que a LERJ volte a ser sim o plenário de debates com respeito e sem vitimismo. E os meus amigos deputados homens eu estou aqui para lutar de igual para igual com vocês. Vocês podem me debater vocês podem interromper minha fala porque isso aqui é o plenário isso aqui sim é a democracia viva a democracia isso aqui é o plenário. Obrigada. Deputado Jair Bittencourt Deputado Jair Bittencourt Deputado Jair Oliveira Boa tarde presidente Rodrigo Bacelar Boa tarde Tia Ju Meu voto é sim para Chico Machado Deputado Jorge Felipe Neto Meu amigo Chico Machado uma pessoa de tratamento sempre cortês sempre solidário mas com posição firme e idônea a respeito dos temas mais importantes do Estado uma honra estar votando em Vossa Excelência. Deputado Júlio Rocha Voto sim para o meu amigo Jorge Machado Chico Machado Falei Jorge Machado Não tem Jorge Machado sendo votado Espero que tenhamos pouco trabalho nessa casa você como corrigidor e eu como presidente da comissão Gente, voto sim Deputado Léo Vieira Deputado Léo Vieira Deputada Lucinha Dá licença aos nobres deputados para que a deputada Lucinha possa votar Primeiro eu queria dizer Chico do trabalho que você desenvolveu na comissão processante que deu origem depois ao impeachment do ex-governador Wilson Vê, você fez um trabalho brilhante como relator e eu tenho certeza que vai ser a tal altura de assumir esse cargo tão importante nessa casa que vai dar transparência legitimidade e eu tenho certeza que a sua competência a sua sensibilidade fará que você como corrigidor possa conduzir os trabalhos nessa casa da melhor forma possível parabéns pra você ao meu amigo Valdo Ciasa que eu já conheço também há bastante tempo fico muito feliz de que vocês estarão trabalhando em conjunto para que essa casa aqui o nosso parlamento possa ter um corrigidor e um corrigidor adjunto trabalhando em benefício de todos nós Obrigada Deputado Luiz Cláudio Ribeiro Boa tarde presidente Bacelar boa tarde Tia Ju é um grande prazer hoje eu estar votando favorável para essas duas pessoas deputado Chico Machado e Valdo Ciasa já acompanho politicamente há bastante tempo e hoje está aqui na casa sendo deputado ao lado deles meu voto é favorável boa sorte eu tenho certeza que a gente está muito bem representado deputado Luiz Paulo já fez encaminhamento perfeitamente senhora eu já falei que é do livro A Arte de Calar eu só queria seu presidente deputado Márcio Gualberto apresentou a mim e me pediu o voto para ser candidato a inquisidor senhor presidente a santa inquisidor a santa inquisição não foi santa ele não é jesuíta por via de consequência não votarei nele nessa hipótese alguma mas do deputado Chico Machado estou votando favoravelmente senhor presidente a deputada Índia Armelal se vossa excelência permitir porque ela fez a declaração mas o voto dela não ficou muito bem registrado sim voto sim deputado Índia Armelal deputado Marcelo Dino deputado Marcelo Dino deputado Márcio Canela senhor presidente senhoras e senhores deputados para mim estou aqui com muito orgulho muita honra votar nesse grande amigo grande irmão grande parceiro de todos que é grande deputado Chico Machado também vou esperar para poder fazer a fala e votar esse grande amigo grande irmão de todos que é o grande companheiro Valdo Serraza então Chico Machado sim deputado só não é maior do que vossa excelência né deputado Márcio Glauberto toda unanimidade é burra né então sendo fiel a pluralidade parlamentar eu gostaria de dizer que vou divergir um pouco tá peço a vossa permissão senhor presidente para fazer essa divergência tô brincando Chico meu voto é sim gosto muito do Chico tem toda a competência e qualificações necessárias para conduzir junto com o deputado estadual Valdo Serraza tá tudo aquilo que disser respeito ao parlamento dentro da esfera correlacional então muito 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 obrigado Chico um abraço deputada Marina do MST meu voto é sim presidente ao deputado Chico e ao deputado Valdo Seaza sim deputada Marta Rocha Boa tarde boa tarde a todas e todos eu quero aqui dar o meu testemunho pessoal da oportunidade que tive de conviver com o deputado Chico Machado que presidiu a comissão processante na questão relativa ao impeachment do ex-governador Wilson Witzel eu presidia a comissão especial que apoiou os desvios de covid e a convivência com vossa excelência em plenário e durante aquele momento que era tão sensível ao nosso estado demonstrou algumas características que eu julgo fundamentais para o exercício de um cargo de tamanha relevância primeiro a sua capacidade de ouvir segundo o seu conhecimento do tema e a dedicação com que o senhor se dispôs naquele momento da comissão processante então com muita alegria nós apresentamos o nosso voto sim a sua escolha como corredor o voto da deputada Marta Rocha deputada Marta Rocha alguém está online só um minutinho deputado deputado Munir Neto boa tarde presidente te ajudo é um prazer votar no meu me acolher o bem nessa casa e com certeza vai fazer um trabalho maravilhoso maravilhoso dois bojinhos meu voto é sim tanto para o Chico como para o Walter deputado Ottoni de Paula pai o melhor seu presidente não me abandone não me abandone não me deixe sozinho eu tenho dois registros a fazer o Machado está aqui fazendo boca de urna e é crime e é crime a presença dele aqui induz a persuasão a votar nele mas a realidade gente eu perdi uma excelente oportunidade quando o presidente quando o deputado Machado estava na casa civil eu estava na boca no governo Segovia eu estava na boca do gol eu ia marcar o golaço mas aí ele veio para cá e eu continuo perecendo presidente meu voto é sim deputado professor Josimar meu voto é sim pela serenidade pelo equilíbrio que os dois aqui se apresentam então meu voto vai ser sim é voto favorável tanto ao Chico Machado quanto ao Valdo César deputado Rafael Nobre seu presidente deputado meu voto é sim ao nobre deputado Chico Machado ao nobre deputado Valdo César deputada Renata Souza senhora presidenta presidenta não senhora deputada vice-presidenta é o que disseram que é o que sopraram deputada Tia Ju deputado Bacelar acabei de me vacinar quero agradecer vossa excelência por trazer essa casa vacinação contra a covid-19 então é importante estar aqui imunizada no dia de hoje para essa votação e a gente e a gente vai votar no Bacelar entendendo que Chico Machado Chico Machado até porque a gente entende que é o Bacelar também construindo essa possibilidade mas vou votar no Bacelar senhor presidente porque eu entendo vou votar no Chico Machado senhor presidente eu recebo com muito bom grado tá deputado mesmo assim voto é sempre bem vindo eu vou votar no Chico Machado finalmente porque eu entendo que também a Corregidoria tem que ser imunizada contra todo tipo de violência seja a violência política de gênero sim porque ela é real e é crime hoje no Brasil seja por qualquer outro debate que nessa casa possa atingir a honra possa atingir a possibilidade de cada um de nós que aqui fomos eleitos para estar serem inviabilizados por lógica de perseguição política tentativa de intimidação ameaças então a Corregidoria tem um papel central hoje para trazer para a casa aquilo que essa casa merece ter que é um trabalho de fiscalização ao poder público que é um trabalho onde deputados e deputadas fazem aqui toda a defesa em especial do povo do estado do Rio de Janeiro então por isso votar no Chico Machado é também compreender que ele fará um papel importante e não é neutralidade lógica a gente precisa olhar essa casa com a potência que essa casa tem e com aquilo que se espera o povo do estado do Rio de Janeiro então meu voto é sim no Chico Machado muito obrigada presidente deputado Renato Machado senhora presidente senhora presidente presidente deputado Léo Vieira está no online aqui pode falar deputado por favor minutinho presidente presidente Bacelar eu não estou presente presencialmente só que eu estou em curso e eu vou acabar não conseguindo votar nesse querido amigo Chico eu gostaria se permitir declarar o meu voto favorável ao Chico Machado pode ser presidente pode ser Léo está consignado aqui e te agradeço pela participação deputado chico Chico Machado Mezenga Chico Machado Mezenga mandou felicitações deputado Renato Machado boa tarde presidente Chico você é um cavaleiro nessa casa e contra a força não há resistência uma unanimidade dessa deve ser bom de se ver de se admirar então eu voto sim deputado Renato Miranda deputado Renato Miranda boa tarde presidente boa tarde a Ju boa tarde a todos eu queria essa eleição disputadíssima votar sim ao Chico Machado e ao Valdo César deputado Rodrigo Amorim senhor presidente vou me permitir além de declarar o voto sim mas falar um pequeno comentário em primeiro lugar claro que a gente está num ambiente festivo por conta em primeiro lugar respeitando aqui a força dessa candidatura de ambos tanto do deputado Chico Machado quanto do deputado Val numa candidatura única a gente já viu e já está mais do que pacificado eu sou um dos últimos a votar a vitória por unanimidade de ambos os colegas mas mais do que isso eu não vou ser leviano nem hipócrita já começa uma corrigedoria e eu sou cliente natural dessa corrigedoria assim como outros deputados aqui na casa que são inclusive objetos de representação minha e do meu partido a gente está num ambiente de dicotomia ideológica e isso eu tenho repetido falei para a imprensa aqui agora que essa lutar para a democracia a um passado muito recente esse plenário estava habituado apenas ao fisiologismo da política e não aos embates ideológicos então os embates ideológicos por mais duros que sejam são necessários e fundamentais à democracia faço aqui uma menção especial às palavras da deputada Índia Armelal no sentido de que há deputados e deputadas nessa casa que se vitimizam quando são contrariados trazendo e imputando aos outros uma narrativa de perseguição quando na verdade não existe é apenas discordância política o desafio que ambos terão daqui pra frente é em primeiro lugar preservar e lutar no ambiente de conturbação que a gente está vivendo a prerrogativa dos deputados estaduais essa casa foi vitoriosa no STF quando venceu numa ação já transitada e julgada que garantiu aos deputados estaduais o direito à fala as prerrogativas tais quais os deputados federais então o primeiro papel é garantir as prerrogativas dos deputados e depois permitir um ambiente democrático obviamente criando limites de convivência nesse plenário então todos sabem do carinho especial que eu tenho ao deputado Chico Machado no pessoal é um sujeito íntegro tal qual o deputado Val aclamado por essa casa não posso deixar de mencionar a presença da filha do deputado Chico Machado Paola Paola Machado que está aqui presente em todos os momentos o que demonstra essa união do deputado Chico com a sua família com o seu pai com as suas filhas com a sua esposa então isso é sinônimo de integridade então não poderia ser diferente o meu voto declarado ao deputado Val do Ceasa como subcorregedor que é um alicerce para essa chapa e também no deputado Chico Machado que vão fazer um grande papel e espero presidente que não seja nem a primeira e muito menos a última vez que esse plenário tenha uma votação nominal para aclamar o nome do deputado Chico Machado seja para qual cargo seja muito obrigado presidente deputado Rodrigo Amorim faltou a declarar sim ou não sim para deputado Val deputado Chico Machado presidente obrigado deputado Rodrigo Bacelar eu queria fazer um consulto procurador da casa te ajudou é o deputado Luiz Paulo com um homem muito experiente aqui com muitos anos se cabe aqui o uso do código de processo civil no que tange ao impedimento e a suspeição senhor presidente caber não cabe mas o senhor pode se declarar impedido eu duvido eu duvido o senhor só se for de foro íntimo eu voto sim com louvor não é escondido de ninguém o carinho que eu tenho por esse cara e quis a missão de papai do céu de nos unir de fazer nossa amizade isso é muito verdadeiro ele sabe por onde eu vou eu vou levar esse rapazinho pesadinho comigo eu era pesadinho assim igual a ele também mas minhas pernas cansaram aí a gente fez esse casamento salutário do bem verdadeiro pra quem não acredita que na política nasce amizade verdadeira eu acho que a amizade minha de Chico deixa claro isso que é uma máxima que eu sempre falo Valdeci de que isso tudo aqui passa um dia o que a gente carrega da vida é o respeito a convivência que a gente adquire um com o outro e é isso que eu quero levar independente da amizade com Chico de cada um dos senhores aqui essa experiência maravilhosa de estar aqui pela segunda vez como deputado voto sim com louvor meu irmão parabéns deputado Rosenberg Reis presidente Bacelar nossa tia Ju a gente está brincando aqui embaixo no bom sentido que aqui não é lugar de brincadeira mas feliz ao mesmo tempo relembrando aqui cadê o Chico Machado foi embora? na hora do meu voto abraça o presidente que eu vou te esperar você voltar aqui não vou declarar meu voto até o Chico Machado voltar aqui por favor Chico ele pediu seu voto deputado? não pediu não é o Val que pediu eu vou votar por causa do Val somos dois somos dois senhor presidente eu eu sou ruim eu não sou um cara vingativo não porque eu sou um homem de Deus mas eu não consigo esquecer das coisas tanto as boas quanto as coisas ruins e eu conheci o Chico Machado eu vou detalhar aqui numa situação muito constrangedora lá no passado que essa casa fez com ele e o mínimo que eu pude fazer foi emprestar o meu ombro amigo de uma pessoa que ele reconhecia encontrei com o Chico e estava vendo uma situação e ali criou-se uma grande amizade e o Chico é uma pessoa que aprendi a gostar como irmão porque o Chico além de ser um homem honrado de família um grande deputado é um grande amigo dos parlamentares e o Val o Val completa o Chico Machado o Val completa completa porque o Val também foi uma pessoa que eu passei a gostar nessa casa uma pessoa que veio da muito nossa história se confunde a história da Seasa eu nasci praticamente na Seasa o Val também vem da Seasa e o Chico Machado virou um irmão nosso e fico feliz Chico porque parece que é simples mas não é Deus está te honrando aqui hoje que eu sei que você passou nessa casa Deus está te honrando então jamais poderia deixar de estar aqui hoje que o meu voto você já teria mas hoje minha agenda ficou muito complexa por causa do dia da saúde eu larguei tudo coloquei um terno rápido dentro do carro para poder estar votando em dois grandes deputados que é o Chico Machado que é o Val da Seasa então o meu voto eu poderia só ter um voto eu queria votar 70 vezes votar em Chico Machado e votar em Val da Seasa eu voto sim senhor presidente deputado Samuel Malafaia lembrando os senhores e senhoras deputadas que ainda haverá mais uma votação no Val do Seasa senhor presidente voto sim e parabenizo o amigo deputado Chico Machado tem porte suficiente para encarar esse desafio deputado Sérgio Fernandes senhor presidente deputado Rodrigo Bacelar deputada Tia Ju meu voto é sim no amigo Chico Machado a gente espera não ser cliente lá da corrigedoria mas é importante deixar registrado aqui deputado Chico que o seu principal desafio não é julgar e não é punir e sim garantir as prerrogativas dos deputados no exercício do seu mandato e eu tenho certeza que você e o deputado Val Seasa estão plenamente capacitados para exercer essa missão meu voto é sim no deputado Chico Machado deputado Tande Vieira senhor presidente senhora Tia Ju deputada Tia Ju só dizer da minha alegria de que a bancada do sul fluminense hoje votou de forma unânime no representante do norte fluminense deputado Chico Machado voto favorável deputado Tiago Galhaço Fala presida sim primeiramente porque toda hora você está cobrando que a pessoa não está falando voto então já vou logo no sim e fico muito feliz de estar chegando agora nessa casa ver que esse meu voto é para um cara tão querido que eu tenho ouvido tantos elogios como o Chico Machado aqui então fico muito confortável fico muito feliz de estar podendo confirmar esse voto no senhor e principalmente por tantos elogios que as pessoas têm falado aí a seu respeito então e o Valdo Seasa também meu amigo meu fenômeno cadê a fera tamo junto fico muito feliz também de você estar compondo com o Chico e é isso meu voto é sim Tia Ju fica tranquilo deputado Thiago Rangel boa tarde Tia Ju boa tarde querido Thiago é o Chico não me pediu o voto não mas ele já conquistou meu coração desde quando eu ganhei as eleições ele me abrigou me recepcionou de uma maneira muito bacana então não poderia ser diferente Chico Machado é uma pessoa muito querida dentro dessa casa é um é meu vizinho de município e não poderia ser diferente meu voto meu voto é sim vou usar aqui as palavras do Rosenberg Reis se eu pudesse votar 70 vezes no Chico eu votaria 70 vezes mas infelizmente eu só tenho um voto só posso votar uma vez parabéns Chico parabéns Valde Seaza é eu tenho certeza que vocês irão conduzir muito bem aí essa função essa nova função que vocês vão exercer deputada Tia Ju que é quem vos fala deputado Chico Machado deputado Valde Seaza que daqui a pouco a gente estará votando nele também mas vamos me pedir o voto dando um abraço e um sorriso porque eles já sabem do carinho que eu tenho por vossas excelências e pela seriedade competência clareza e posicionamento aqui dentro desta casa e certamente será é irá prevalecer a democracia meu voto ao Chico Machado pelo abraço pelo sorriso e pela seriedade que conduz o mandato é sim questão de ordem senhor presidente é questão de ordem sobre o assunto estamos em processo de votação não mas sobre o assunto eu fui sa... isso nós vamos eu vou falar desde agora deputado Tia Ju eu queria pedir a anuência de cada colega deputado deputadas aqui se alguém discorda na primeira votação que deu para o Chico sobre o nome de Val que é isso se todo mundo for unânime aqui acompanhar o mesmo voto que foi do primeiro para o segundo eu acompanhei presidente o voto dos dois todos concordam todos os líderes o plenário é soberano senhor presidente pois não deputado Luiz Paulo eu acho a ideia boa senhor presidente por exemplo deputada Lucinha estava passando mal porque ela está com bactéria está com sinusite e ela queria votar deputado Val da Serraza ela chegou ela chegou a falar inclusive ela já votou então eu acho que então pode ser assim uma única votação não primeiro voto já valeu para os dois é meu entendimento e como líder do MDB é meu entendimento também nominalmente por isso que eu perguntei se havia alguma objeção na segunda votação que era do Val de Serraza eu só solicito a vossa excelência depois declarar meu voto a ele aí declaração declaração a gente abre depois então todos concordam permaneçam como estão concordamos aprovado então votei Chico Machado e Val da Serraza obrigado senhor presidente vamos só concluir a chamada nominal e fazer a segunda chamada de quem não participou deputado Val Seaza o meu presidente Rodrigo Bacelar tia Ju minha amiga minha deputada dizer para vocês Chico Machado que as vezes esse clima aqui de confraternização mas é uma responsabilidade muito grande nós tivemos aí problemas com o corrigidor passado que decepcionou um pouco aqui a casa e nós temos que olhar os erros para ninguém errar trabalhar a unificação da casa a harmonia para nós trabalhar para a população do Rio de Janeiro meu voto é sim tia Ju deputado Valdeci da Saúde muito boa tarde boa tarde meus pares senhor presidente eu quero aqui declarar o meu voto em favor de Chico Machado porque um camarada que abriu mão de ser o segundo mais poderoso do palácio Guanabara por saudade dessa casa legislativa para estar ao nosso lado merece todo o meu respeito todo o meu amor e todos os votos dessa casa legislativa e falar de Valdeciaza é muito fácil um camarada no qual nós no passado um passado bem próximo iríamos ter oportunidade de votar para conselheiro tribunal de conta do estado do Rio de Janeiro que seria uma eleição praticamente ganha e teve a hombridade pela conjuntura política de atender alguns apelos de abrir mão de ser conselheiro do estado do Rio de Janeiro pela composição política para harmonizar essa casa e o governo do estado do Rio de Janeiro tem também o meu apreço o meu carinho e merece o meu voto e todos os votos dessa casa legislativa parabéns aos dois e tenho certeza absoluta que a corredoria dessa casa está entregue em boas mãos parabéns aos dois deputada Verônica Lima presidente muito rapidamente aqui primeiro declarar o meu voto sim a candidatura do deputado colega Chico Machado para corredor dessa casa e também para o deputado Valdo Seaza e fiquei feliz aqui observando as falas dos colegas que me antecederam que percebo que os dois colegas são colegas muito queridos pelos colegas aqui do parlamento eu também queria já ter pego essa amizade toda mas como eu sou uma deputada novata ainda não deu tempo mas a gente sabe o quanto esse instrumento que é a corredoria de qualquer espaço institucional é importante estratégico e deve ser valorizado evidentemente que sem abrir mão da nossa harmonia do nosso companheirismo da nossa relação que deve ser sempre uma relação em alto nível a gente tem que ser sempre muito zeloso e muito zelosa primeiro com as nossas prerrogativas em relação aos outros poderes e também no dia a dia no nosso trato pessoal né a gente vê acontecendo em outras casas legislativas no congresso nacional verdadeiras balbúrdias e a gente e a gente não tá mandando uma mensagem de alto nível para a população quando um deputado desrespeita outro de maneira frontal bate boca não tá no plano das ideias e do campo da divergência ideológica então uma corredoria que trabalhe na harmonização da relação política interna evita muito problema então certamente vossas excelências podem contar não só com o meu voto com a minha colaboração porque eu entendo de verdade que a gente tem que construir no dia a dia não é uma política verdadeiramente afirmativa a população do estado do rio de janeiro né a população olha pra esse parlamento tem uma expectativa debate divergência política é importante é salutar mas isso tem que ser feito com respeito e com decoro e vossas excelências sendo eleitos com se não a totalidade se não com a maioria mas com a totalidade dos votos que eu já sou uma das últimas a votar essa responsabilidade aumenta muito que a gente tenha em vossas excelências um farol pra gente elevar a qualidade do debate dessa casa legislativa respeitar as prerrogativas dos parlamentares e zelar no dia a dia pelo decoro de uma casa parlamentar não é que é referência para o Brasil obrigado deputado Vinícius Consolino deputado Vinícius Consolino deputado Vitor Júnior já votou sim antecipadamente deputado Yuri tia Ju companheira parlamentar eu declaro meu voto sim também tanto no deputado Chico Machado como também no deputado Valseasa e aí para brincar também como todo mundo está fazendo presidente eu fiz um pedido ao deputado Chico Machado assim que cheguei aqui falei deputado eu fui duas vezes o mais votado em Petrópolis eu fui eleito deputado de Petrópolis volta para casa para eu ser então mesmo ser o do pessoal mesmo ser a oposição esse cara querido aqui fez esse gesto está aqui com a gente garantindo que eu seja legitimamente deputado de Petrópolis brincadeira à parte foi o que eu falei no encaminhamento enquanto líder de bancada eu tenho certeza que os dois colegas aqui vão ter a seriedade necessária eu sou um deputado combativo a minha bancada o pessoal é um partido combativo todo mundo sabe quais são as nossas pautas quais são os nossos enfrentamentos mas eu concordo que a gente precisa elevar o nível de discussão que a gente precisa elevar as nossas posturas e aí é uma crítica que não cabe a todos mas a um conjunto do parlamento para que de fato o povo fluminense principalmente o povo das cidades mais afastadas aqui da capital política possa se reconhecer a gente tem uma qualidade nesse parlamento a gente tem uma diversidade de pautas e às vezes ficar travado em alguns debates que não são produtivos realmente não é justo com aqueles que nos confiaram tantos votos então Chico Machado Valseasa tem meu voto sim deputado Azeidão deputado Azeidão solicito a nobre deputada Tia Ju que faça a segunda chamada dos senhores deputados ausentes lembrando que nós já temos online aqui já dá para ver deputado Vinícius Cosolino e deputado Marcelo Seudino proceda a segunda chamada por favor deputado Anderson Moraes Boa tarde presidente boa tarde aos nobres colegas aqui na Assembleia Legislativa antes de dar o meu voto nessa chapa eu gostaria primeiro de recordar aqui uma história que aconteceu comigo em 1992 eu tinha 12 anos de idade minha mãe Margarete Moraes havia acabado de se reeleger vereadora de Nova Iguaçu e nós entramos no elevador de um prédio chamado Solar dos Laranjais morávamos no oitavo andar pegamos o elevador para o térreo e no sétimo andar entrou a doutora Sheila uma médica de Nova Iguaçu e vira para minha mãe e fala assim Margarete parabéns pela sua eleição minha mãe respondeu para ela assim falou doutora Sheila parabéns nada muito obrigado pelo seu voto pela sua ajuda aí a doutora Sheila respondeu Margarete você não fica chateada comigo mas eu não votei em você você esbarrou comigo aqui nesse elevador durante três vezes na campanha e nenhuma dessas vezes você pediu meu voto e um dos garotos que foi até o meu consultório que eu nem acreditava na eleição dele e que também já via que você ganharia a eleição me pediu o voto mesmo sabendo que ele não ganharia a eleição ele eu votei nele mas aqui falando dos dois deputados são dois colegas que estão junto conosco aqui há cinco quase cinco anos são duas pessoas que tem a sua posição muito forte aqui dentro da casa posição essa principalmente defender as suas bases eleitorais que fazem muito bem o Chico aqui é um brigador pela cidade de Macaé pelo norte fluminense o meu grande amigo aqui Valdo Seassa também é sempre brigando pelo trabalhador no estado do Rio de Janeiro e antes de votar eu gostaria de fazer uma pergunta que pra mim é muito importante e a depender da resposta deles é que eu vou fazer o meu voto vocês acham que o meu voto é importante pra vocês? então quero votar aqui na chapa de Chico Machado e Valdo Seassa parabéns que vocês que vocês que papai do céu que papai do céu abençoe a cabeça de vocês pra que vocês garantam a prerrogativa do deputado como foi falado aqui anteriormente a mim que eu acho que a função mais importante que vocês vão exercer nesse cargo será essa tá bom? boa sorte pra vocês e que papai do céu abençoe vocês dois deputado antes morais peço desculpa pela soberba do candidato Chico Machado a soberba precede a minha deputado Andrezinho Siciliano deputado a Carla Machado licenciada deputado Daniel Liberon senhor presidente eu estou aqui ó vim hoje com o Luca diferente para o nosso amigo Chico Machado eu faço aqui das minhas palavras a palavra as palavras do Anderson Moraes ninguém me pediu voto tá senhor presidente tá é só pra dizer aqui desculpe também deputado Daniel mas pela boa condução que nossos parlamentares tanto Valdeci como Chico Machado tem nesta casa eu tenho aqui o orgulho de votar nessa chapa e deixar aqui o meu voto registrado eu vim hoje na beca pra registrar esse meu voto a essa chapa por mais que não recebi não não me recebeu como chefe de governo não secretário de governo também não me recebeu não não só deixou um exemplo mas não quiseram seguir mas ninguém então meu presidente eu quero aqui é fazer aqui o uso da minha palavra nessa votação e justificar que o meu voto por mais que ele não foi solicitado eu sinto ele bem aproveitado diante das pessoas que aqui estão nessa chapa que serei grato e realizado nessa votação então meu voto vai para a chapa de Chico Machado e o Valdeciasa deputado Flávio Serafini deputado Tia Ju quero declarar meu voto sim a chapa que está colocada e dizer para os deputados que vou cobrar a gente vive um momento no nosso país em que a violência política tem tomado conta de diferentes espaços aqui nesse parlamento mesmo a gente tem assistido cenas de causar vergonha a qualquer pessoa eu acho que a gente tem que conseguir botar um limite trazer o debate para a política e fortalecer essa casa então eu voto sim e deixo claro aí para os deputados que vou esperar uma conduta republicana no sentido de nos ajudar a fortalecer o parlamento dando limite a ações de violência política que não só apequenam essa casa como enfraquecem a própria democracia deputada Franciane Mota deputado Giovanni Ratinho licenciado deputado Jair Bittencourt deputado Marcelo Dino e deputado Vinícius Cosolino que está online deputado Vinícius Cosolino o seu microfone está mutado deputado se puder fazer o gesto com o dedo para que a gente conseguirem vota sim deputado Vinícius Cosolino obrigado deputado Obrigado A presidência o resultado uma vez que aprovado por todos os líderes e cada parlamentar presente a votação conjunta tanto para corregedor parlamentar como para o substituto 63 votos sim 0 não e 0 abstenções está eleito está eleito corregedor parlamentar deputado Chico Machado e como corregedor substituto deputado Valde Serraza declaração de voto para declarar voto deputado Luiz Paulo senhor presidente eu tive a oportunidade de encaminhar a votação em relação ao deputado Chico Machado naquele momento as votações iam separadas então queria também fazer aqui a minha declaração de voto em relação ao deputado Valde Serraza que tem no parlamento o mesmo tempo de mandato que o deputado Chico Machado deputado Valde Serraza é o único representante do patriota na casa legislativa e como único representante do patriota ele tem passagem em todos os partidos todas as agremiações que estão aqui nessa casa eu jamais vi o deputado Valde Serraza faltar a uma sessão mesmo na abertura dos trabalhos quando tem o expediente inicial a tia Ju é testemunha quem sempre marca presença para dar o coro de no mínimo dois um para presidir outro para falar de os sete presentes é o deputado Valde Serraza e ele tem uma outra qualificação que eu tenho certeza que vossa excelência não desfruta ele é o nosso articulador futebolístico quem organiza todos os confrontos de confraternização do parlamento fluminense invariavelmente contra a câmara municipal é o deputado deputado Luiz Paulo diz que o famoso joga nada mas que é massagem mas eu não sei nunca vi de perto mas além do mais ele tem duas outras qualidades é um excelente quarto zagueiro ou no meio de campo não que o Valdeci também não o seja e ainda mais leva a mamão à vontade para quebrar o jejum das peladas é um parceiro é um companheiro muito querido de todos então estou dizendo aqui porque também votei nele e fazer um último registro ontem eu fui embora para casa profundamente decepcionado com o parlamento fluminense e hoje vou sair daqui ao contrário muito animado porque essa casa mostrou a capacidade de criar consensos deputado Chico Machado é do Solidariedade tem dois parlamentares na casa tem três não Filipinho ele e Giovanni Ratinho é o que Giovanni Ratinho está licenciado mas presentes dois no três deputado Valdaciasa é uma estrela solitária por isso é botafoguense e foram eleitos por unanimidade só não votou neles quem não teve presente porque se tivesse tenho certeza que também votaria então quando a casa quer ela pode construir consensos e o exemplo está aí e são dois cargos que eu particularmente senhor presidente já ocupei ambos e não invejo por ser que são cargos dificílimos vossa excelência já foi os dois também relator da comissão processante a coisa mais difícil do mundo mesmo que politicamente é um deputado emitir juízo de valor sobre o outro e eles aceitaram de mote próprio esse desafio tanto é que se escreveram eu desejo êxito a ambos e tenho certeza que o parlamento como um todo referendando o nome dos mesmos está dizendo esperamos que a partir de hoje os caminhos da assembleia legislativa seja do respeito da fraternidade da solidariedade e principalmente tendo como objetivo comum o bem estar da nossa sociedade muito obrigado 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 deputado Luiz Paulo deputado presidente uma declaração de voto muito breve e corroborando aqui a fala do nosso querido deputado Luiz Paulo como é a vida ano passado pelas ruas do nosso subúrbio carioca andei por cada canto falando não vota no Val vota em mim e cá estamos hoje aqui nesse plenário da assembleia onde as divergências ficam lá no período eleitoral e eu declarando meu voto para esse amigo parlamentar comprometido gente boa mas deixar muito claro e bem registrado o meu voto no deputado Valseaza é para corregedor parlamentar substituto e ponto final muito obrigado obrigado deputado Serginho Fernandes eu queria também concluir essa votação fazendo coro meu líder doutor Serginho com as palavras do deputado doutor Luiz Paulo deixar claro aqui inclusive ontem que a gente teve que ter uma fala um pouco mais forte que a gente está aqui para contribuir fico muito feliz de ver a posição em especial do seu partido do PSOL você sabe o carinho individual que eu tenho com as meninas com você com o professor José Mar com o Flávio ontem falei com o Flávio aqui muito em off não foi nada direcionado a ele era um recado para todos porque são problemas que a gente tem que administrar eu não sou dono da verdade tem coisas aqui que a gente traz de outras gerações de outra época a gente está aprendendo aqui todo dia um com o outro e muitas das vezes a gente está sozinho e tem que tomar uma decisão que às vezes vai agradar um lado da bancada um lado do governo desagradar a oposição mas eu tento ser Tiago o mais plural o tempo inteiro e aí coube Marta Rocha que você sabe o carinho que a gente tem também a amizade profícua e íntima fora aqui do plenário de ter que participar indiretamente da escolha porque como Luiz Paulo que é uma referência para a gente colocou aqui muitas das vezes você conseguir convencer o colega a colocar o nome é difícil ninguém quer essa missão e aí a gente foi com muito zelo com muita pluralidade com muita democracia escalar dois colegas que eu tenho certeza eu queria começar falando de Val porque em especial como Valdeci colocou o teu gesto na época da vaga de conselheiro do tribunal onde eu precisei e fiz com muito carinho de ter que apoiar o Marcio Pacheco o teu gesto e coube a minha época junto com o governador eu então secretário de governo convencê-lo a abrir mão e eu não posso esquecer daquilo jamais quem me conhece sabe que algo que eu não levarei nunca que vai macular meu caráter é ingratidão gratidão para mim não tem prescrição então assim a partir daquele momento o Val que eu não tinha intimidade que eu conhecia daqui que me tratava muito bem passou a ser um amigo de fato de direito de todas as horas e Chico que eu dispenso comentários mas dono de um equilíbrio aquele cara mato que muitas das vezes eu com o meu lado explosivo é o que me puxa pela barra consegue me levar para o canto e falar cala a boca desgraçado vamos embora comigo tomar um café respira e volta daqui a pouco mas eu acho que é isso que é o bacana então que fique claro aqui para a gente que eu tento ser o cara mais plural do mundo a minha escola não é escondida de ninguém são 26 anos dentro de um sindicato desde minhas fraldinhas do lado do meu pai e no sindicato a gente aprende a dar coro a todos indistintamente a minoria a maioria a quem quer ser independente a quem quer escolher qualquer que seja o lado só que qualquer que seja o lado tem que ter equilíbrio dá para quebrar o pau aqui dá sim vou abrir o microfone para todo mundo independente na minha posição para com o governo porém tem que ter o campo do equilíbrio e saber que as coisas não podem ir para o campo físico nem para o campo pessoal então assim é isso que essa casa tem que preservar e hoje aqui nessa tarde encerrando e fazendo o coro das palavras do deputado Luiz Paulo eu fico muito feliz pelo gesto de maturidade de cada parlamentar aqui presente porque é isso que tem que acontecer vamos fazer a pauta andar vamos produzir para a sociedade e após a sessão ordinária está aqui o expediente final justamente para a gente dentro de um campo da razoabilidade e do respeito a divergência partidária filosófica e pessoal de cada um quebrar o pau provocar o outro isso tudo faz parte e faz parte inclusive da gente defender aquilo que a gente acredita e levantar a bandeira que a gente quer mas nunca deixando trapassar o campo do respeito a cada colega aqui pelo amor de Deus então se me concede um breve a parte claro já estou olha vou só fazer um comentário saudando claro já saldei os nossos eleitos e sobre as palavras de vossa excelência quando falou de equilíbrio para mim é um tema muito caro por causa do equilíbrio ecológico então a gente tem que estar sempre visando um equilíbrio ecológico ontem o decibel subiu hoje eu quero dar uma notícia boa para todos nós na CCJ nós chegamos a um raro consenso sobre a questão das frentes parlamentares ou seja aquilo que parecia visões completamente está aqui o presidente vários membros foi uma discussão de altíssimo nível começou parecia que era só a divergência e se alcançou enfim o equilíbrio ecológico portanto depois da divergência quando há alto nível e maturidade democrática se alcança o equilíbrio obrigado deputado Mink a ideia é exatamente essa viva a democracia viva o parlamento fluminense e tenham certeza disso às vezes a gente tem que ponderar de maneira um pouco mais firme mas jamais faltando respeito a cada um dos senhores até porque como eu falei ontem aqui independente do que foi mais votado ou menos votado todos nós nós somos deputados eleitos pelo povo para defender o povo deputado Fred Machado nobre corregedor agora excelente corregedor Chico Machado assim como o deputado Luiz Paulo eu não tinha declarado eu declarei voto somente ao corregedor Chico Machado e não tinha ainda declarado voto ao nosso corregedor substituto Val Seaz eu queria então declarar o meu voto e dizer Val que eu acompanhei muito de perto você sabe disso vossa excelência sabe disso todo o processo de eleição do meu irmão Márcio Pacheco hoje atual conselheiro tribunal de contas e o deputado nosso presidente Rodrigo Bacelar deixou isso de maneira muito clara o quanto é importante ter uma visão política e uma visão consciente daquilo que é melhor para para o parlamento para o estado e é preciso muita coragem fazer o que vossa excelência fez e o gesto que vossa excelência fez naquele momento entendendo as forças que estavam ali agindo para que tudo se acomodasse da melhor forma mostrou a grandiosidade da sua pessoa do seu mandato da sua capacidade de enxergar a política de maneira grande e o seu gesto fez com que eu ainda o tivesse de ainda com mais autoestima e além de tudo me recebeu nesta casa como um amigo e já me escalou na lateral esquerda então já posso dizer aqui que eu vou tentar dar o meu melhor inclusive no futebol eu quero dizer que o meu voto a vossa excelência é com muita alegria que dou hoje e pode ter certeza que vossa excelência tem aqui também um grande amigo e a gratidão como sempre disse ela não prescreve muito obrigado e meu voto é sim a vossa reasa como corregidor substituto caros colegas a gente vai ter que prorrogar a sessão um pouco eu vou pedir aos eleitos por favor bem breve para a gente poder começar e pedir data máxima vênia a cada colega que as 17 horas cheio que a senhora possa assumir que é presidência que eu vou ter que subir para uma audiência e dando tempo a retorno por favor deputado chico machado senhor presidente colegas deputados e deputadas antes de mais nada eu quero agradecer a deus mais essa oportunidade que ele está me dando de poder ficar registrado nosso nome aqui na história do parlamento do estado do rio de janeiro dizer que é um prazer enorme ter como corregidor substituto meu amigo deputado valseasa dizer e fazer um apelo a todos os deputados e deputadas como falou já que o presidente que temos que ter uma boa convivência uma convivência divergindo mas tendo uma convivência respeitosa eu hoje tive a oportunidade de assistir lá no meu gabinete como aqui falou o deputado Carlos Mink uma sessão aonde era presidida pelo deputado Rodrigo Amorim a CCJ e com pensamentos com o deputado Yuri com o deputado professor José Mar e a gente viu que é possível conviver de forma harmônica pensando diferente eu votei no ex-presidente Bolsonaro mas tenho todo o respeito do mundo aqueles que votaram no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva temos que viver essa é a verdadeira democracia a democracia aonde nós podemos pensar diferente divergir mas jamais passar para ofensa pessoal e física eu tenho certeza que a partir desse período de acomodação ideológica que esse plenário viveu daqui pra frente o melhor caminho sempre será eu tenho certeza que o deputado Amorim a deputada Indy Armelal os deputados do PT do PSOL nós vamos ter um grande entendimento pelo bem do Estado divergir sim mas sem nenhum tipo de agressão física e nem verbal muito obrigado obrigado pelos 63 votos eu quero aqui dizer que teremos cada dia mais mais responsabilidade com o nosso mandato e com a nossa população um grande abraço ao presidente e mais uma vez agradecido a Deus por ter um parceiro como o Val que é um grande conciliador também quer usar a palavra só agradecer a todos aí o deputado e obrigado por tudo obrigado deputado anuncio redação final assim emendada indicação legislativa 361 2021 de autoria do deputado Marcelo Dino que solicita ao senhor governador do Estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro um envio de mensagem dispondo sobre a criação de uma rede de bazar brechó estadual sem fins lucrativos para que receba doações de roupas móveis utensílios domésticos eletrônicos sucatas de veículos abandonados nos depósitos públicos estaduais entre outros assim como a revenda a preços simbólicos tendo como público alvo os projetos sociais da Cruz Vermelha e a população vulnerável do Estado do Rio de Janeiro em discussão no evento quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado em votação redação final assim emendada senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 6.513-2022 de autoria da deputada Célia Jordão que dispõe sobre as atividades relacionadas ao desmantelamento de embarcações e de ativos marítimos offshore em alinhamento à denominada economia do mar no Estado do Rio de Janeiro a gestão de reutilização de materiais e equipamentos certificações criação do fundo de emergência para remoção de ativos marítimos ferramar regras de incentivos à atividade de reciclagem de embarcações e da outras providências pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de economia indústria e comércio de trabalho legislação social e seguridade social defesa do meio ambiente saneamento ambiental tributação controle arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado doutor serginho senhor presidente parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo para emitir parecer pela comissão de economia indústria e comércio deputado anderson morais presidente não só dar o parecer acompanhando o parecer da ccj como também parabenizar a deputada Célia Jordão pelo projeto que eu tenho absoluta certeza que muito vai contribuir para o estado do rio de janeiro é um pecado até a gente ver os navios as embarcações da maneira como elas estão sem ter uma definição e hoje a deputada a Célia Jordão está aqui na assembleia tratando do tema e vai ser sucesso valeu presidente belo registro deputado eu faço coro porque ainda secretário Célia ia lá e o tema que ela mais falava é naval ela só falava isso então nada mais do que fazer justiça que é verdade para emitir parecer pela comissão de trabalho legislação social seguridade social deputada Dani Balbi presidente parecer favorável queria aproveitar um sejo para saudar a iniciativa da nobre deputada Célia Jordão o projeto além de muito meritório ele auxilia na retomada da indústria naval e de todo o setor complexo setor e cadeia da economia do mar aqui do estado do rio de janeiro a indústria naval de acordo com os dados da Cineval perdeu quase 80% dos postos de trabalho por conta do desaquecimento e iniciativas como essa da nobilíssima deputada Célia Jordão que há muito tempo vem atuando no sentido de recuperar esse setor tão importante estratégico para a economia fluminense de muito auxiliam uma série de trabalhadoras e trabalhadores diretos ou indiretamente implicados na retomada do crescimento econômico do estado do rio de janeiro e no lançamento desse estado ou relançamento desse estado no sentido de ser uma das pontas de lança de um projeto audacioso da economia do mar no âmbito do estado e obviamente nacionalmente parabéns deputada obrigado deputada para emitir parecer pela comissão de defesa do meio ambiente nosso vice-presidente da comissão deputado Felipe Raves parecer Jorge Felipe não está presidente acompanha a CCJ obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de saneamento ambiental deputado Jari Oliveira senhor presidente vou seguir o parecer da CCJ obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de tributação controle e arrecadação estadual de fiscalização tributos estaduais deputado Arthur Monteiro boa tarde senhor presidente o projeto da deputada Célia Jordão é um projeto muito importante eu voto favorável com a CCJ com a emenda uma emenda só a título de resguardar problema jurídico no parágrafo primeiro do artigo quinto depois desses bens desde que a utilização do benefício seja única e exclusiva para atividade reciclagem embarcações e demais ativos marítimos offshore isso aí eu estou seguindo um pouco do instituto do Repetro que teve muito questionamento na justiça e essa palavra atividade é importante na questão dos equipamentos peças partes acessórios e componentes que as empresas podem ter esses títulos mas se ela não vai poder usar esses equipamentos se atividade não for atividade de reciclagem então acompanho o voto da CCJ com essa emenda obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Corrêa deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas Renato Miranda deputado Arthur Monteiro por favor acompanho o parecer da CCJ com emendas com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado Carlos Mink deputado só queria registrar a presença do nosso secretário de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável Alexandre Esquiredo vereador licenciado da capital Marcelo Bruner também meu advogado colega de profissão de muitos anos de batalha obrigado pela visita na casa por favor deputado Mink presidente Bacelar então deputado Acelia Jordão a excelência está de parabéns o projeto realmente é muito bom e eu queria fazer duas considerações primeiro que além do projeto vossa excelência teve recentemente em Brasília tratando da reativação dos estaleiros eu me lembro há mais de 20 anos atrás eu tive em vários estaleiros aprovando uma lei deputada Dani Dani Balbi que era para acabar com jato de areia e a silicose nos estaleiros navais essa lei foi aprovada e foi cumprida naquela época havia mais de 40 mil metalúrgicos trabalhando nos estaleiros agora se houver 4 mil é muito então essa recuperação que vossa excelência batalha é absolutamente essencial aliás acho que é um ponto que conflui praticamente que consensua praticamente todos os deputados da casa uma última observação que eu ia fazer para não me espalhar aqui no tempo nos elogios ao projeto da deputada Célia Jordão é o seguinte quando eu fui secretário estadual do ambiente nós retiramos cerca de 54 embarcações do canal de São Lourenço tivemos que pedir autorização à capitania dos postos era uma complicação os estaleiros até ajudaram com equipamento porque eles tinham interesse deputado Bacelar de desobstruir a entrada e saída dos navios nos estaleiros e esse material lá afundado acabava sendo um problema ambiental um problema de óleo que tinha lá no fundo e um problema de navegação mas era uma complicação tinha que pedir licença para a capitania dos portos a gente teve que ter apoio de um de uma metalúrgica de uma siderúrgica cozígua que realmente aproveitava o material esse projeto deputado Bacelar deputada Célia facilita imensamente a continuidade desse trabalho transformar um problema numa solução então quer por vossa iniciativa pró retomada dos estaleiros quer esse ótimo projeto que dispõe sobre atividades relacionadas ao desmantelamento de embarcações e também de ativos marítimos offshore vossa excelência está de parabéns e conta com nosso apoio e solidariedade para discutir deputado Luiz Paulo senhor presidente eu queria aqui elogiar a iniciativa da deputada Célia Jordão que desde muito cedo quando aqui chegou abraçou a questão importantíssima para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado que é a economia do mar que tem muitos muitos braços importantes tem a indústria pesqueira tem a produção de energia eólica e entre tantos outros quesitos tem o desmantelamento que é realmente preocupante no presente e no futuro no futuro o que será de tantas plataformas da Petrobras quando acabarem a vida útil dos poços ou das próprias plataformas o que que se vai fazer com aquele mundo de material tem que se desmantelar e não só o que está sobre a água tem também tudo aquilo que está lançado no fundo do mar lá não pode ficar e a Baía de Guanabara dá um exemplo de quantas embarcações abandonadas que o estado não tem nem como cobrar de alguém para desfazer aquelas embarcações possivelmente vai ter que ter até que ter um fundo e pagar que ela está propondo criar inclusive nesse projeto tendo como uma das fontes de recursos o fundo soberano que está correto porque deriva das receitas dos roes de participações especiais vamos pedir para discutir a matéria que um tema importante evidente que cogita muitas emendas e emenda muitas vezes tem que ser visto com a ótica dos deputados que querem melhorar e qualificar mais ainda um projeto já qualificado mas queria deixar aqui já de pronto o meu voto favorável quando voltar em segunda discussão deputada Célia Jordão para discutir uma boa tarde presidente uma boa tarde a todos os deputados e deputadas solicito aqui a permissão para discutir do microfone de a parte para falar sobre esse projeto importante para o nosso estado do Rio de Janeiro de uma iniciativa mas antes mesmo de prosseguir eu gostaria de fazer alguns registros de agradecimento especiais porque foi um projeto construído a muitas mãos iniciando aqui meus agradecimentos por todo o corpo técnico que compõe o cluster tecnológico naval também registrar as participações especialíssimas do deputado Luiz Paulo Correia da Rocha que com o seu esforço e também da sua equipe contribuiu muito com emendas através do seu parecer em separado na CCJ agradecer também ao deputado Serginho relator da matéria que se colocou todo à disposição para construir um texto que chegasse aqui a plenário a contento da necessidade do problema que nós temos que enfrentar que é não apenas a questão da Bahia de Guanabara como essa questão da reciclagem de navios embarcações plataformas e equipamentos de apoio registrar também aqui meu agradecimento a sensibilidade do nosso presidente Rodrigo Bacelar que trouxe a pauta em regime de urgência esse importante projeto que visa em suma a contribuir com o desenvolvimento econômico do nosso estado do Rio de Janeiro desde que cheguei aqui nessa casa e como secretária de assistência social que fui por nove anos no meu município cheguei com muito desejo de contribuir com o desenvolvimento econômico e social do nosso estado na compreensão de que a geração de empregos e renda é o melhor e o maior projeto social que um gestor pode entregar para a sua população e hoje deputada Dani vinha até vestida de azul preparada para falar aí desse projeto que trata de uma das atividades da economia do mar como nós tratamos aqui no estado do Rio de Janeiro também uma lei construída a partir de um trabalho que decorreu da comissão especial da indústria naval que criei no ano de 2021 muito por incentivo e sugestão do ex-deputado André Siciliano através de uma reunião naquela ocasião que fizemos com a Petrobras e sentindo a falta da sensibilidade da empresa no seu compromisso social que tem também com a população nós então criamos essa comissão e dessa comissão e dos seus trabalhos decorreu aproximação com o cluster tecnológico naval que tem dado importantes contribuições a esse parlamento não só na entrega da lei 9.466 que fala da implantação da política estadual da economia do mar como essa também 6513 de 2022 queria também registrar que receber elogios do deputado Mink nesse projeto que fala também no seu bojo do meio ambiente é mais do que uma honra é um luxo muito obrigada deputado Mink porque de fato é uma das nossas preocupações nós vivemos na década dos oceanos como assim estabelecido pela ONU a década 20 e 30 o mundo inteiro debate um tema que se chama a economia azul não apenas porque se extrai dos oceanos e mares a sobrevivência do ser humano mas porque traz para toda a sociedade a reflexão importante que todos nós temos que ter que é o estabelecimento da economia circular deputado Mink que tanto é defesa do seu mandato no reaproveitamento daquilo que nós podemos reciclar jogando fora aquele mau hábito que temos de tudo descartarmos então além desse projeto de lei contribuir para o estabelecimento de uma nova economia indutora e geradora de empregos e renda no estado do Rio de Janeiro ela traz também no seu bojo a importante reflexão e o estabelecimento de uma nova era para o Rio de Janeiro que é de fato a implantação da economia circular e também prosseguindo com esse trabalho que venho defendendo desde o início nós verificamos através da RAIS do Ministério do Trabalho que as atividades atreladas à economia do mar como aqui já falado pelo deputado Luiz Paulo que fala da construção naval da pesca da maricultura do turismo náutico do esporte aquático de pesquisas científicas de portos de marinas da defesa e de tantas outras são mais de 20 atividades mas nós verificamos pela RAIS que ainda é muito incipiente as políticas públicas de fomento às atividades que são elencadas atreladas a essa economia do mar e é essa minha batalha porque o estado do Rio de Janeiro ele tem cerca de 247 quilômetros de litoral somos 25 municípios litorâneos 83% da sua população reside no litoral nesses municípios mas nós vemos que ainda a grande força dessa economia se concentra na indústria de óleo e gás tendo aí um grande destaque para a capital do estado e a cidade do nosso Chico Machado que é Macaé que é forte na indústria de óleo e gás então eu fico muito honrada pela participação dos parlamentares contribuindo para a melhoria desse projeto através das suas emendas porque quando um parlamentar propõe uma emenda na intenção de contribuir com o deputado autor para que o projeto ele engrandeça verdadeiramente e alcance maiores maiores e melhores resultados então quero aqui deixar todos os parlamentares que também ofertaram emendas aqui os meus agradecimentos fico muito honrada com a participação de todos e todas eram essas as minhas palavras Chiaju já desejando e requerendo aproveitando que possa apesar das emendas retornar ainda no mês de maio o projeto a pauta por dada a sua relevância dada a ansiedade do setor dessa regulamentação que era uma lacuna grande que nós tínhamos como conforme dito pelo próprio deputado Mink que já foi gestor no INEA uma grande lacuna que nós temos então é importantíssimo que esse projeto apesar das emendas possa retornar a pauta ainda no mês de maio até o final de maio muito obrigada dar essas minhas palavras não havendo mais oradores escritos encerrado só terminar de cantar aqui deputado Pobel perdão não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão a presente proposta recebeu 23 emendas e retorna a comissão gostaria de requerer de forma regimental a prorrogação da presente sessão por 30 minutos para a conclusão da pauta eu pediria os senhores que permaneçam como estão aprovados pediria ao deputado Pobel para que fosse breve para que nós pudéssemos nessa prorrogação terminar e concluir a pauta da ordem do dia seria isso o sinto objetivo presidente muito obrigado presidente aproveitando aqui a presença do meu irmão vereador de São Gonçalo Glauber Pobel dizer que ele é autor do requerimento de abertura de CPI no município de São Gonçalo CPI é essa para investigar os péssimos serviços prestados pela Concessionária Água dos Rios eu estive lá participando de uma audiência pública e a audiência pública é um horário difícil para o trabalhador chegar mas a Câmara Municipal ficou lotada isso é sinônimo de problema na cidade de São Gonçalo e os diretores representantes da empresa da Concessionária estavam presentes e só vieram com desculpas desculpas esparrapadas é inaceitável um cidadão nunca ter tido um hidrômetro em sua casa e ter o nome negativado por essa Concessionária as pessoas estão sofrendo pelo péssimo serviço prestado pela Água dos Rios em São Gonçalo e aí quando a gente abre o leque para receber as reclamações essas reclamações estão surgindo do estado todo do Rio de Janeiro todo o estado do Rio de Janeiro hoje reclama dos péssimos serviços prestados pela Água dos Rios nós tivemos uma audiência aqui também presidente convocada pela comissão a qual eu sou membro da Minas e Energia e falamos da Light e da Enel ou seja juntando essas três concessionárias são as concessionárias que mais recebem reclamações judiciais no Brasil eu estou falando no Brasil então fica aqui um apelo ao presidente Rodrigo Barcelar nós temos protocolado aqui uma CPI de serviços delegados eu Rodrigo Amorim nós precisamos colocar o dedo na ferida e fazer com que a população de bem trabalhador não sofra pelos péssimos serviços prestados por essas três concessionárias a Enel a Light e a Água dos Rios fica aqui o apelo para que possamos acelerar a publicação dessa CPI aqui na casa legislativa do estado do Rio de Janeiro obrigado presidente anuncio em tramitação unidária e segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 6190A de 22 de autoria da deputada dos deputados Dani Monteiro e Chico Machado que altera a lei 9695 de 26 de maio de 22 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana de conscientização em combate a gordofobia em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação senhores que aprovam permanecem como estão aprovados em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a autógrafo para a declaração de voto deputada Dani primeiro saudar a deputada tia Ju que está ficando cada vez mais difícil interromper vossa excelência a dinâmica da fala está indo e opa senão eu perco a hora da declaração de voto mas queria que muito brevemente senhora presidenta deputados deputadas fazer novamente a referência da produção intelectual desse projeto o projeto descende da 12ª edição ou melhor 13ª edição do parlamento juvenil onde os nossos parlamentares juvenis eleitos pelo estado vem a alerje e constroem proposições legislativas e bom trouxemos essa aqui que já há uma lei aprovada pelo deputado Atila Criano dia de conscientização e combate à gordofobia e a gente instituiu a semana para referenciar o dia e também ampliar o debate então é um projeto de autoria intelectual do estudante João de Barra Mansa um dos 71 parlamentares juvenis da última edição e que nós temos o gosto de trazer aqui para o plenário e agora agradecer a todos os pares que votaram favorável pois quem votou nesse projeto votou em prol da participação do João votou em prol da participação da juventude de Barra Mansa votou em prol da ocupação política da nossa juventude no espaço não é uma votação menor ela tem um poder simbólico muito grande quero aqui agradecer o João por ter confiado no nosso trabalho e ter trazido essa proposição para que nós de fato protocolássemos na alerjona alerje adulta e ela fosse uma proposição que tramitasse e atualmente será lei espero que o governador sancione e tenha em mente essa sensibilidade que esse é um projeto de autoria da deputada Dani e agora com o nosso coautor Chico Machado recém eleito corrigedor mas verdadeiramente é um projeto da nossa juventude fluminense querendo ocupar o espaço da política anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 6444A de 2022 de autoria do deputado Samuel Malafaia que declara a primeira igreja batista em três rios como patrimônio histórico cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que queira discutir encerrada discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo anuncio em segunda discussão projeto de lei número 9 número 1744 de 2012 de autoria do deputado Paulo Ramos que dispõe sobre a prática da atividade de educação física nos estabelecimentos de ensino público e particulares do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que queira discutir encerrada discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões anuncio em primeira discussão projeto de lei número 1599 de autoria 1599 de 2016 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre instalação de câmaras de vídeo e o armazenamento de imagens nos estabelecimentos empresariais para e seis das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade de segurança pública de assuntos de polícia contrário de economia e do comércio contrário orçamento de fiscalização financeira favorável com emenda com voto favorável do deputado Rodrigo Bacelar relator original relatores deputado Jorge Felipe Neto Márcio Galberto Chico Bulhões e Luiz Paulo relatou do vencido em votação em discussão não havendo o que queira discutir Presidente boa tarde apenas para fazer aqui uma colocação porque quando a gente claro que essa casa plural e as comissões existem para opinar e a gente percebe que houve um voto contrário da comissão de segurança é apenas para a gente dizer do que se trata esse projeto esse projeto ele tem apenas a finalidade e ele tramita aqui desde 2016 então mostra a dificuldade que a gente tem de trazer um projeto a pauta e o que ele deseja tão somente é fortalecer a possibilidade das imagens coletadas por estabelecimentos comerciais que ocupem uma área superior a 50 metros quadrados apenas que essas imagens fiquem acauteladas por 30 dias ninguém está criando onerando o empresário ninguém está criando obstáculos ao exercício da atividade comercial ninguém está criando obstáculos ao desenvolvimento econômico do nosso estado apenas utilizar aquilo que hoje é fundamental e relevante para uma boa investigação e todo dia a imprensa demonstra crimes que foram solucionados através das imagens nós estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro no estado eu ousaria dizer uma pandemia do furto de cabos do furto de inox um policial civil morreu porque tentou impedir o furto de uma janela de aço inoxidável foram as imagens ali dois estabelecimentos que puderam permitir o esclarecimento do fato eu sei que foram apresentadas emendas eu acho que as emendas são importantes para aperfeiçoar mas apenas dizer o objeto a natureza desse projeto e aquilo que nós queremos alcançar com esse projeto obrigado para discutir para discutir deputada Renata Souza senhora presidenta super importante a iniciativa da deputada Marta Rocha quando falamos dessas instalações de câmeras e o seu o seu serviço que ela pode oferecer diante de elucidação de crimes é fundamental por isso oferecemos também uma emenda para garantir que não só deputada Marta Rocha fique 30 dias mas 90 dias assegurando a possibilidade do acesso eu lembro muito bem deputada Tia Ju que nós tivemos uma criança que foi sequestrada na Avenida Brasil em frente à escola e nós solicitamos a época do sequestro dessa criança que as câmeras ao redor fossem verificadas porque tinham muitas empresas ao lado e essas câmeras quando para nossa surpresa quando a polícia chega a acessar as câmeras as imagens daquele dia tinham sido apagadas então nesse sentido é fundamental que tenhamos aí uma proteção a mais e que garanta esse armazenamento no prazo não só de 30 dias mas de 90 dias então fizemos emendas uma emenda nesse sentido para garantir que esse armazenamento possa viabilizar também investigações em casos de crimes ao redor dessas empresas então nós consideramos importantíssimo e parabenizamos a deputada Marta Rocha pela excelente iniciativa para discutir deputado Luiz Paulo senhor presidente senhora presidente todo projeto de lei da deputada Marta Rocha principalmente no que diz respeito a área da segurança pública eu procuro ler com muita atenção porque ela detém a especialização em segurança pública visto que antes de ser parlamentar foi delegada de polícia e foi secretária da polícia civil então ninguém melhor do que ninguém para fazer propostas em relação à segurança pública com a modernidade com a chegada da internet com a chegada da possibilidade do controle de tudo pelas câmaras evidencia-se que só na origem o projeto já é bom na televisão todo dia as questões do 8 de janeiro qual é a principal testemunha do 8 de janeiro da invasão da sede dos três poderes tudo aquilo que foi registrado pelas câmaras de vídeo então quanto maior for essa rede de câmaras de vídeo melhor quanto mais o comércio instalar essas câmeras melhor então não é o projeto visa desvendar crimes ajudar ajudar os juízes a decidirem aos ministérios públicos a fazer as denúncias e a polícia investigar é um projeto na sua essência ele é absolutamente positivo se a discordância de que está com a área do comércio que precisa ter câmera ou não é outra discussão que não corta o mérito do projeto porque aqui está colocado 50 metros quadrados tem outro parlamentar pode achar que a área ideal é a partir de 80 mas que não corta o mérito do projeto para isso projetos podem ser emendados sem precisar da comissão voto contrário além do mais senhora presidente ao longo do tempo o custo de instalação dessas câmaras vem caindo assustadoramente já foi muito caro mas eu garanto que hoje não deve estar passando uns 10 mil reais talvez o nosso deputado Anderson saiba melhor do que eu porque ele já teve comércio e lá seguramente deve ter muitas dessas câmeras então o projeto é muito positivo vou pedir para discutir porque eu sou absolutamente favorável ao projeto não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu 12 emendas e retorna as comissões anuncio o projeto de lei número 3799 de 2018 de autoria deputado Anderson Nogueira que declara festa do Inhame de Rio Bonito de Lumiar quinto distrito de Nova Friburgo como patrimônio cultural e gastronômico do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de condição e justiça pela juridicidade de cultura favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável ela atua deputado André Lazzaroni Valdeque Carneiros e Carlos Macedo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorno em segunda anuncio o projeto de lei 822 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 7666 de 28 de agosto 2017 para determinar o monitoramento biometral da qualidade das caixas de areia destinadas ao lazer de crianças em locais públicos ou privados pareceres das comissões de constituição e justiça pela juridicidade com emenda assunto da criança adolescente do idoso favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça de saúde favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça de economia indústria e comércio favorável de orçamento financeira financeira e controle favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça relatou o deputado Carlos Mink Rosane Félix Mônica Francisco Noel de Carvalho Izeidan em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões anuncio o projeto de lei número 6436 de 2022 de autoria do deputado Márcio Gualberto que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual de conscientização sobre a paternidade responsável a ser comemorado anualmente no dia 18 de agosto pareceres das comissões de construção e justiça pela juridicidade relator deputado Guilherme Delaroli em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões anuncio em discussão única indicação legislativa número 22 de 2023 de autoria do deputado Verônica Lima que solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a restauração do prédio da escola técnica estadual de teatro Martins Pena do estado do Rio de Janeiro pareceres a comissão parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir a autora da proposta deputada Verônica Lima para discutir presidenta em primeiro lugar é importante a gente agregar esse momento onde a gente vai estar votando efetivamente essa indicação legislativa no plenário da casa que o nosso mandato esteve presente desde o primeiro momento em que fomos acionados fizemos uma visita à escola técnica Martins Pena recebemos a comissão da escola da unidade escolar com professores alunos e servidores no nosso mandato nos acionando participamos de uma assembleia ampla realizada na comunidade escolar e fizemos no dia 24 do 3 uma audiência pública deliberada na comissão de cultura e a minha colega deputada Élica Takemoto subscreveu um pedido também e nós fizemos de maneira conjunta a comissão de ciência e tecnologia nossa comissão de cultura essa audiência pública que foi muito representativa e muito importante levamos para o ministério da cultura levamos para a secretaria de estado de cultura e de educação as demandas daquela comunidade escolar e conseguimos garantir na audiência pública garantir a presença do IFAM a presença da presidente da FAETEC da secretaria de estado de cultura portanto tendo sido essa audiência pública uma audiência representativa a Martins Pena é muito importante para a formação dos profissionais da área de cultura não só no estado do Rio de Janeiro como no Brasil muitos profissionais renomados passaram pela Martins Pena essa instituição tão importante não pode permanecer abandonada por isso que o nosso mandato fez tomou a iniciativa de protocolar essa indicação legislativa que vai ser votada hoje e junto com isso audiência pública e junto com isso gestões junto ao Ministério da Cultura tivemos oportunidade de estar pessoalmente com a ministra Margareth Menezes onde ela foi informada sobre a situação dessa escola nós convidamos a ministra para num momento oportuno visitar a escola Martins Pena e vamos seguir firmes e na luta essa indicação legislativa aprovada na tarde de hoje vai seguir para o governador para que ele observe mais detido e atentamente as demandas que estão aqui elencadas eu queria pedir e aí vossa excelência ver se tem instrumentos para isso a minha colega deputada élica taquemoto eu gostaria que ela fosse coautora dessa indicação legislativa comigo a gente não tratou disso burocraticamente com antecedência mas é um pedido que eu queria aqui deixar consignado e também a deputada Renata Sousa que me solicitou aqui no plenário e aí gentilmente eu estou cedendo para que ambas também sejam coautoras para a gente fortalecer a luta em defesa dessa instituição tão importante que é a Martins Pena obrigada deputada Verônica Lima será possível sim porque ela vai ser remetida com o parecer da comissão de indicação legislativa para a indicação simples nessa quando voltar ao autor que é vossa excelência constrói indicação simples com a coautoria de ambas as deputadas agradeço vossa excelência deputada para discutir deputada Élica Taquimoto obrigada presidenta eu queria parabenizar minha nobre colega de bancada a deputada Verônica Lima presidenta da comissão da cultura aqui dessa casa e fundada em 1908 a Martins Pena a escola de teatro mais antiga da América Latina ela formou como falou aqui a deputada Verônica Lima inúmeros artistas e vivia uma situação dramática há muitos anos no início de março eu recebi o diretor da escola Rodrigo Marconi no meu gabinete professores professoras e a representação estudantil também que me relataram o quadro de risco o abandono e a precariedade da infraestrutura do teatro e de toda infraestrutura da instituição era urgente que fosse iniciada uma articulação muito ampla que desse volume e alcance as movimentações que aquela comunidade escolar já vinha fazendo de forma tão corajosa há muito tempo e eu realizei uma visita técnica à escola pela comissão da ciência e tecnologia junto com deputadas Dani Balbi a deputada Dani Monteiro e a gente viu de perto o estado das rachaduras da estrutura toda danificada pela falta de manutenção ao longo de vários anos e pelas chuvas a gente viu uma biblioteca que carece de instalações e equipamentos adequados para manter um acervo tão delicado e histórico e a gente saiu dali muito empenhada a tia Ju em construir caminhos para resolver essa situação que além de triste também constituía uma verdadeira ameaça à vida das pessoas que frequentam ou até passam pela calçada daquela escola e minha companheira e nobre deputada Verônica Lima está nessa luta de uma forma muito empenhada também a gente fez como ela relatou aqui uma audiência pública conjunta através das comissões da ciência e tecnologia comissão da cultura a gente teve representações muito importantes de entidades envolvidas na busca para essa solução como o IPHAN e a FITEC relatado aqui pela deputada e o que temos conhecimento hoje é que de fato houve um remanejamento das atividades da escola para o liceu de artes e ofícios que fica a cerca de 800 metros da escola Martins Pena foram feitas algumas pequenas reformas para que o espaço pudesse comportar o funcionamento de uma escola de teatro com todas as suas especificidades e também com toda a sua excelência e fomos também informados de que está em andamento o trato com a escola FITEC para o avanço do teatro então por isso eu parabenizo não tem como deixar de parabenizar a iniciativa da deputada Verônica Lima eu saúdo o esforço dos professores e das professoras e estudantes e também de ex-estudantes que se mobilizaram muito em diversos espaços para que as urgências da escola fossem agilizadas a Martins Pena resiste obrigada presidenta para discutir para discutir deputada Renata Souza pediria deputada Renata Souza como nós prorrogamos a sessão ainda falta uma ou duas indicações legislativas para ser cantada antes de vencer o prazo senhora senhora presidenta só para agradecer a deputada Verônica Lima que de maneira muito concentrada no que é o objetivo trazer a importância do governador de enviar a mensagem dispondo sobre a restauração do prédio da escola técnica estadual de teatro Martins Pena então elogiar a iniciativa da deputada Verônica Lima e agradecer a coautoria porque é de fato todos nós fomos provocados a fazer essa discussão inclusive recebi pessoas também da Martins Pena trazendo essa preocupação é a nossa única escola técnica de teatro senhora presidenta não é possível que a lógica do sucateamento da inviabilização dessa escola esteja pautada hoje no âmbito do estado do Rio de Janeiro então nesse sentido eu conversei pessoalmente com a ministra da cultura Marganete Menezes que deixou ali a sua disposição também de fazer todos os contatos possíveis e imagináveis para que andasse todo o processo de respaldo à escola Martins Pena então nesse sentido agradecer a coautoria e elogiar a Verônica Lima pela presteza da ação mas também garantir a sensibilidade da nossa ministra da cultura e falar para o governador Cláudio Castro que a cultura ela é fundamental não só na formação de sujeitos mas também para a formação da nossa juventude em especial a profissionalização da nossa juventude no âmbito das artes da cultura a cultura alimenta a alma e a gente sabe que põe também comida na mesa de muitos artistas no nosso estado e também no nosso país então excelente iniciativa espero que o governador do estado esteja sensível a esse tema já que é um cantor então trazer ele que canta que está aí nas artes também ter sensibilidade com a produção de futuros talentos no nosso estado muito obrigada senhora presidenta para discutir deputado Iuro só peço brevidade porque a sessão precisa ser encerrada daqui a alguns minutos ainda faltam dois projetos para ser anunciado muito obrigado presidenta de forma breve até uma observação quanto ao projeto 643MES 2022 do deputado Márcio Galberto que a gente do pessoal apresentou algumas emendas eu queria valorizar a iniciativa do parlamentar pois eu também milito no campo da paternidade ativa vou ter meu segundo filho agora tenho o Dom terei o Joaquim minha companheira Ana Carolina estamos grávidos novamente e quando ele traz aqui a proposição para que se tenha a paternidade responsável eu chamo a atenção para a paternidade ativa que inclusive é uma das estratégias da política nacional de atenção integral à saúde do homem o homem infelizmente pelo contorno da nossa sociedade patriarcal acaba não se cuidando muito somos nós que mais morremos por questões externas somos nós que mais morremos por não cuidar da saúde com ali uma rotina de acesso à rede de saúde e a paternidade ativa é uma estratégia importante porque o companheiro acaba sendo obrigado por exemplo a ter que fazer o pré-natal do companheiro nisso ele consegue ver a saúde sexual a saúde reprodutiva dele logo isso interfere na companheira também no seu filho na sua filha então a proposição do deputado Márcio Galberto é muito importante a gente fez algumas sugestões e ele pode ter em mim um grande parceiro na luta pela paternidade ativa e da saúde do homem e deixo um recado aos companheiros que vão ser pai ou que já são paternidade ativa é um termo até redundante porque deveria ser ativa sempre a paternidade de cuidado é obrigação é um gesto de amor importante a referência paterna porque a materna já tem uma ligação umbilical de afeto de carinho anuncio indicação legislativa perdão a presidência é retoma os trabalhos nós chamamos os trabalhos a ordem da indicação legislativa 22 2023 e a mesma será remetida à autora para transformação em indicação simples são os que aprovam como estão aprovando anuncio indicação legislativa número 34 de 23 de autora e deputado Rodrigo Amorim que solicitou excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro com vistas ao excelentíssimo senhor senhora secretária de estado de administração penitenciária do estado do Rio de Janeiro Maria Rosa do Calnebel para adoção de medidas para regulamentar o inciso primeiro do artigo 14 da lei complementar número 206 de 22 no que se refere ao adicional de periculosidade no âmbito da polícia penal do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de indicação legislativa favorável em relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem quer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão vai a publicação indicação legislativa número 39 de 23 de autoria do deputado Daniel Liberon que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro criação do escritório social no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências parecida a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Pobel em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna à comissão nada mais havendo a tratar na ordem do dia antes porém conceder uma questão de ordem ou uma questão de ordem somente somente eu quero aqui fazer um voto contrário ao projeto de lei 6190 barra 2022 que acabou o projeto foi votado e eu não conseguirei meu voto contrário muito obrigado a presidência a presidência acolhe e pede aí assessoria da mesa que registre o voto contrário na proposição nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa o expediente final primeiro orador escrito é o nome deputado Tande Vieira vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental fazer fazendo a gentileza como encerrou o expediente o uso da tribuna deputado Obrigado senhora presidente eu ia pedir licença para falar ali do microfone porque eu pretendo ser rápido é só para informar que o partido progressista realizou sua convenção nacional ontem e reconduziu para sua presidência de honra o governador Francisco Dornelis como presidente nacional o senador Ciro Nogueira também foi reconduzido para um mandato de mais 3 anos e em nome do nosso presidente estadual deputado federal doutor Luizinho nosso secretário de saúde queria parabenizar todos os membros do diretório nacional do partido progressista pelo desafio que teremos pela frente e dizer a nossa felicidade pela recondução do governador Dornelis e pelo senador Ciro Nogueira obrigado presidente próximo orador escrito é a nobre deputada Renata Souza não se fazendo presente próximo orador escrito é a nobre deputada Célia Jordão vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental uma boa tarde a todos e a todas saudar a nobre deputada Tia Ju saudar o nobre deputado Anderson Moraes que se encontra presente aqueles que nos acompanham pelas redes sociais canal do youtube e aproveitar aqui a presença do deputado Anderson Moraes que é presidente da comissão de economia indústria e comércio da qual faço parte como um membro permanente e já convidar aqui a todos e todas para a participação da audiência pública deputado Anderson que vai acontecer amanhã às 10 horas da manhã na sala 1801 com bares e restaurantes juntamente com a Águas do Rio porque é uma queixa muito recorrente principalmente entre esses estabelecimentos comerciais a questão do aumento da cobrança da tarifa de água quando passou a concessão da CEDAI para essa e outras empresas que estão hoje na operação da concessão dos serviços de água no estado do Rio de Janeiro e é um importante debate que vai ser travado então na comissão de economia indústria e comércio que tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico do nosso estado e também aproveitar para fazer o convite da audiência pública que também foi proposta de minha autoria aprovada dentro da comissão de economia indústria e comércio para tratar do tema do complexo industrial da saúde que vai contar com a palestra do ex-ministro da saúde temporão que vai estar acontecendo no dia 4 de maio também na sala 1801 às 10 horas da manhã já agradecendo aqui pela condução dos trabalhos dentro da comissão sobre a presidência do deputado Anderson Moraes aqui presente conosco e ali fazendo par com a Tia Ju na presidência do expediente final e passando aqui para o tema da minha fala porque eu não poderia deixar de fazer o registro da minha visita à Brasília nesta segunda-feira acompanhando os componentes do cluster tecnológico naval também do Sinaval que está sob a presidência do senhor Ariovaldo para entregar nas mãos do vice-presidente da república e também ministro do desenvolvimento indústria comércio e serviços Geraldo Alckmin que na ocasião estava como presidente em exercício de documentos importantíssimos que foram elaborados por esses profissionais que compõem a associação do cluster esse documento trata especialmente de propostas de retomada da indústria naval que é uma importante indústria para o estado do Rio de Janeiro o meu município Angra dos Reis ele tem lá instalado o estaleiro Brasfels que em 2021 quando eu iniciei os trabalhos aqui nessa casa através da comissão especial da indústria naval offshore petróleo e gás contava com cerca de 1.200 trabalhadores no seu pátio e hoje conta com praticamente 6 mil trabalhadores metalúrgicos então a nossa luta dentro dessa casa desde que assumir o meu mandato vem sendo pelo desenvolvimento social e econômico do nosso estado do Rio de Janeiro mas tratando com um olhar muito muito cuidadoso para essa economia essa atividade naval aqui no estado do Rio de Janeiro que vem não apenas através da construção de navios plataformas mas também pela sua manutenção e hoje aqui em plenário tendo sido avaliado um projeto também de minha autoria construído a muitas mãos deixei aqui de num momento da discussão do projeto de mencionar também o importante papel do governador Cláudio Castro dentro desse processo porque logo que fiz a proposta da criação e a implementação no estado do Rio de Janeiro da política da economia do mar como ele disse você está pregando para convertido e quando chegou o projeto em suas mãos ele logo sancionou e não apenas sancionou ele criou uma superintendência naquela ocasião para tratar da economia do mar e criou a comissão estadual pelo desenvolvimento da economia do mar da qual eu faço parte representando a Alerj e esse ano 2023 criou uma secretaria específica para tratar da indústria de óleo e gás e também das atividades atreladas à economia do mar que carece de políticas públicas para que ela possa se desenvolver plenamente nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro uma pesca pujante temos a maricultura temos o turismo náutico temos a construção naval temos a reciclagem naval que agora vai ser aprovada aqui também nesta casa que vai trazer um ganho enorme não só na questão econômica mas também ambiental como foi falado nas falas de diversos deputados que discutiram a matéria então eu quero aqui agradecer também ao ex-deputado André Siciliano que organizou essa agenda em Brasília para nos receber e que tem e que tem tido uma interlocução aqui com o estado do Rio de Janeiro a quem o procura para organizar essas agendas bastante profícua então fica aqui registrado também meus agradecimentos e registrar a brilhante apresentação que foi feita no ato da reunião com o presidente Alckmin e que dedicou toda uma especial atenção numa reunião que teve uma duração de quase duas horas foi feita lá uma apresentação pelo almirante de esquadra Ilques Barbosa e que de fato trouxe dados que até então eram desconhecidos pelo próprio governo federal e que teve a recepção bastante criteriosa da equipe do Ministério do Desenvolvimento da Indústria do Comércio e de Serviços um outro tema que eu também levei a pauta entregando em mãos para o vice-presidente Geraldo Alckmin foi com relação a recuperação de trechos da ferrovia porque nós temos uma necessidade de fazer a ligação entre o porto seco de Varginha até o porto de Angra dos Reis para escoar a carga leve referente ao café e que isso vai agilizar em muito inclusive a colocação desses produtos no mercado a FCA ela fez a devolução de dois trechos o primeiro trecho que liga Varginha a Lavras já se encontra em fase de recuperação a fase que liga o trecho que liga Lavras a Barra Mansa ela está operacional então falta um pequeno trecho que vai de Barra Mansa a Angra dos Reis e isso foi explicado ao vice-presidente Geraldo Alckmin que a recuperação na sua totalidade desse trecho que liga o porto seco de Varginha até o porto de Angra dos Reis é fundamental para o desenvolvimento da economia fluminense e ele recebeu também essa demanda juntamente com a sua equipe ficou de avaliar e trabalhar sobre esse tema então nós estamos acompanhando também mais esse trabalho junto ao Ministério do Desenvolvimento Economia do Desenvolvimento Indústria Comércio e Serviços para que mais esse passo fundamental no desenvolvimento econômico aqui do estado do Rio de Janeiro mais especificamente na região da Costa Verde e Médio Paraíba ela venha a ganhar ainda mais em geração de emprego e renda então eram essas as minhas palavras na tarde de hoje já agradecendo a todos e todas pela atenção dizer que só um minuto que eu vou interromper a minha fala para ver aqui um recadinho é só para retificar aqui o convite da audiência pública de amanhã de bares e restaurantes porque vai ser vai receber uma nova data de agenda para essa audiência pública então a gente aqui anuncia numa próxima data que vai estar acontecendo essa importante audiência para todo o setor mas fica aqui o convite da audiência do dia 4 de maio para estar debatendo a questão do complexo industrial da saúde no estado do Rio de Janeiro então uma boa tarde a todos e todas próximo orador escrito é o novo deputado Márcio Gualberto não se contando presente próximo orador escrito é o novo deputado Anderson Moraes a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde presidente boa tarde a todos que estão aqui conosco na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro boa tarde a todos que nos assistem também pela TV Alerj pelas redes sociais e primeiro eu quero aqui falar com a deputada Célia Jordão que ainda se encontra no plenário pedir desculpas aqui porque de fato foi não foi confirmada a data da reunião para amanhã ficando assim nós de marcarmos uma nova data e muito em breve a gente vai bater essa bola junto para a gente ver a melhor data para todos e o principal motivo que me faz subir hoje aqui nessa tribuna presidente e todos que nos assistem é para falar sobre a excursão a excursão aquela coisa que a gente faz quando a gente tem um tempo livre que a gente convida nossos amigos que a gente que a gente marca de passar aquele fim de semana legal a excursão do atual presidente da república a Portugal primeiro que está no país lá passando uma vergonha passando uma vergonha porque chegando a Portugal encontrou com diversos brasileiros que tiveram que sair do Brasil e que por conta de não ter emprego que saíram do Brasil após a sua a sua eleição a sua vitória nas eleições agora o que me deixa pasmo aqui é a forma como ele chegou em Portugal parecia que estava chegando em Portugal o Primo Rico sabe o Primo Rico chegaram em dois aviões bancado pela população do Brasil chegaram chegando lá precisaram usar 22 carros parece até um deboche ao número da candidatura do presidente Bolsonaro mas os amigos dele chegaram lá e precisaram usar 22 carros na sua comitiva foram oito ministros quatro senadores oito deputados e os ministros levaram também tiveram direito de convidar também os seus amigos totalizando assim nos convidados dois ministros mais 50 pessoas quer dizer é a farra do dinheiro público temos 75 brasileiros com dinheiro do povo passeando em Portugal essa é a grande verdade essa farra não vai custar menos menos de 10 milhões de reais para o povo brasileiro quer dizer uma vergonha uma vergonha a pessoa que se candidatou dizendo que era o pai dos pobres pegar o dinheiro do contribuinte do pagador de impostos e ó fazer a farra com esse dinheiro o hotel o hotel que eles usaram para se hospedar tem diária para todos os preços tem diária a partir de 400 euros se fazermos se fizermos uma conta aqui a grosso modo 4x5x20 a gente está falando de 2 mil reais a menor diária desse hotel custa 2 mil reais para a população se todos estiverem nesse quarto de 2 mil reais nós estamos falando de 150 mil reais por dia mas na verdade sabemos que não porque lá também existem diárias que vão que começam em 400 euros mas que também chegam a 7 mil euros quer dizer a pequena bagatela de 35 mil reais para ficar hospedado em Portugal passando vergonha justamente aquele que disse que ia dar picanha para a população justamente aquele que disse que ia matar a fome da população mas na verdade em sua campanha ele só não disse de quem seria a fome que ele iria matar e como se não bastasse um rolezinho de final de tarde da senhora sua esposa para a compra de uma gravata porque por exemplo essa gravata que eu estou aqui ela custa 70 reais 90 reais mas a gravata que o presidente precisava usar lá custou mais de 2 mil reais então quer dizer é uma vergonha representar o nosso país assim e aqui também eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os brasileiros que estão em Portugal e que lotaram o centro da cidade para protestar contra esse sujeito que disse que mataria a fome das pessoas mas que ao nosso ver a única fome que ele está matando é dele e dos comparsas dele muito obrigado Tia Ju próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafine vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde a todas todos e todas boa tarde àqueles que nos assistem pela TV Alerj eu venho à tribuna hoje mais uma vez dialogar com todos aqueles que defendem uma escola pública de qualidade no nosso país não é mais possível o estado do Rio de Janeiro pagar o salário mais baixo entre todas as redes estaduais do Brasil foi divulgado nos últimos dias que o estado do Rio de Janeiro assim como seus municípios vão receber repasses de complementação do VAAF relacionado ao Fundeb somente o estado do Rio de Janeiro vai receber quase 300 milhões de reais em repasse fora os seus municípios o somatório desse montante vai ser ao redor de 1 bilhão de reais eu cito esse recurso que vai chegar no Rio de Janeiro para destacar que está na hora de aprovar o piso salarial do magistério no nosso estado semana passada o Rio Grande do Sul aprovou hoje no Brasil vários estados já pagam o piso e o Rio de Janeiro não só não paga como tem os salários mais baixos do Brasil e a gente quer também que no âmbito desse debate do piso do magistério se discuta a valorização do conjunto dos profissionais de educação por isso hoje a gente protocolou na comissão de educação aqui dessa casa um pedido pela realização de uma audiência pública a gente colocou esse debate do piso como uma prioridade esse final de semana saiu nos jornais informação que a gente conseguiu levantar que hoje no estado do Rio de Janeiro mais de 1.400 professores ganharam na justiça o direito de receber o piso mais de 600 professores da ativa e mais de 800 aposentados destaco esses números para dizer o seguinte o governo está cercado é uma lei federal que está em vigor todos os estados estão se adequando vários municípios já se adequaram a gente tem que manter a luta de pé para quem ainda não se adequou passar a pagar o piso do magistério e no caso do Rio de Janeiro que maltrata seus professores com salários mais baixos do Brasil essa luta é mais importante ainda a gente já tomou a iniciativa de puxar a proposta de criação da frente parlamentar em defesa do piso do magistério estamos dialogando com 15 deputados que se comprometeram com essa luta e agora vamos cobrar que o conjunto dessa casa tenha que se debruçar sobre esse debate muito apoio à mobilização que os profissionais de educação estão realizando aos processos de paralisação porque eles são fundamentais para a gente cercar o governo e exigir o que inclusive foi promessa de campanha do governador eleito queremos o piso nacional do magistério queremos que o Rio de Janeiro deixe de pagar os salários mais baixos do Brasil aos seus profissionais de educação queremos uma escola pública de qualidade no Rio de Janeiro o que só vai ser feito garantindo dignidade aos professores dignidade a quem educa não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando todos uma ótima noite fiquem com Deus do país o 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